Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Declaro às 10h44 oficialmente aberta a audiência pública para produzir diagnósticos e tratar de proposições acerca da reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis no ingresso nas carreiras de Estado e no sistema de ensino, ciência e tecnologia aqui do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui. Antes de começar a minha breve apresentação sobre o tema, eu gostaria de agradecer todas as entidades, o governo federal, entidades do governo estadual, dos municípios, mas principalmente as entidades da sociedade civil organizada, que não só compõem essa audiência de forma maciça, demonstrando, destacando a importância do tema, a urgência e a necessidade do poder público, especialmente o poder legislativo, tratar com seriedade a vida, porque quando falamos de reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis, falamos de tratamento de vidas, de um segmento populacional extremamente vulnerabilizado e que, portanto, precisa de políticas públicas específicas para que possamos ter a nossa vida prolongada e garantida com qualidade. Nesse sentido, eu gostaria de, agradecendo, convidar Bruna Benevide, representando a Associação Nacional de Pessoas Transexuais e Travestis, a ANTRA. Convido também para compor a mesa o senhor Marco Aurélio Máximo Prado, que não está, mas está convidado. A querida Simila Rá, representando o Ministério de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQI e PNBA+. A querida Natália Trindade, representando a Associação Nacional de Pós-Graduandas e Graduandos. E o senhor Eron Giovanni de Oliveira, representando a Liga Transmasculina, que é o Coordenador de Comunicação, Planejamento e Mobilização da Liga Transmasculina, João W. Médio. Eu vou tentar ser breve, até porque o sentido da audiência pública é fazer com que o Parlamento ouça justamente esses organismos da sociedade civil, colha os diagnósticos, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em relação a determinado tema. Mas não poderia deixar de tratar, especialmente, porque sou uma mulher transexual, a primeira mulher transexual a ocupar uma cadeira aqui no Parlamento Fluminense. O que, para nós, acredito que todas e todos nós, mais do que um motivo de orgulho, se torna uma grande responsabilidade. E uma responsabilidade que demonstra o quão o poder público, de modo geral, mas especialmente o poder legislativo, foi, por muitos anos, insensível às nossas demandas e às nossas urgências. Fazer um breve histórico da importância da reserva de vagas e começar articulando com a função social que as universidades, sobretudo as universidades públicas, deveriam assumir. Nós sabemos que a universidade é importante, porque é naquele espaço que nós produzimos soluções de ciência, tecnologia e inovação através da articulação, do tripé, ensino, pesquisa e extensão para problemas, questões endêmicas da nossa sociedade, aqui, particularmente, no Estado do Rio de Janeiro. E a universidade pública tem essa função. O seu compromisso de primeira hora é propor uma outra agenda, inclusive organizar pesquisadoras e pesquisadores para desafiá-los a serem organizadores, apontadores de soluções que melhorem sensivelmente a qualidade de vida de toda a população. Isso é mais agudo quando falamos de realidades sociais como as do Rio de Janeiro ou a do Brasil, de modo geral, onde nós conseguimos rapidamente detectar concentração de renda, persistência do racismo estrutural histórico e continuamente reposto, misoginia estrutural e estruturante, e a LGBTQIA mais fobia também estrutural e estruturante. uma sociedade de classes marcadamente racista e LGBTQIA mais fóbica, misógina, que se vale da perseguição de determinados grupos sociais para continuar reproduzindo a sua lógica de concentração de renda, riqueza e apropriação do bem comum por uma parcela muito ínfima dessa mesma sociedade. Então, a universidade deveria, em tese, ser um espaço onde nós pudéssemos pelo menos começar a pensar, produzir justamente diagnósticos e pensar em medidas para reverter essa lógica desigual e assimétrica. Infelizmente, não é isso que se dá. A histórica Universidade Pública Brasileira sempre foi a casa da elite, ela é uma extensão da casa grande, e, portanto, nesta universidade formam-se os filhos da elite, historicamente, e a universidade, muitas vezes, em vez de combater essa lógica persecutória e opressora, ela a reforça. Por isso que as reservas vagas são tão importantes, são um instrumento histórico de aprofundamento, do cumprimento ou de uma pressão para o cumprimento da função histórica que as universidades deveriam cumprir e se furtam de cumprir, e também, nesse mesmo movimento, garantindo a popularização radical desta universidade, mudando, portanto, todo o seu corpo social, começando, obviamente, pelo ingresso na graduação, avançando para o ingresso na pós-graduação e mudando também a realidade da composição do corpo técnico-administrativo e docente dessas universidades. E muitas experiências foram exitosas. Nós podemos, nos últimos 20 anos, observar que, a partir da adoção da reserva de vagas, que começa aqui na Universidade, 22 já, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, outras universidades do Brasil e afora foram adotando modelos similares, houve um estabelecimento de uma equalização da adoção da reserva de vagas, especialmente para pessoas negras, no Brasil, a partir das universidades federais, não sem luta, vale ressaltar, isso muda o corpo social da universidade, isso tem impacto direto na vida de pessoas negras, e isso melhora qualitativamente o resultado das pesquisas desenvolvidas, que agora, se não plenamente, começam a responder questões urgentes, como o porquê que nós continuamos repondo e impulsionando o racismo estrutural. Da mesma forma, nós começamos também a questionar a universidade, não única e exclusivamente em relação à sua majoritariamente composição por pessoas brancas, mas também por homens, por pessoas ricas e, agora, por pessoas cis-héteros. É por isso que é tão importante que nós avancemos na adoção cada vez mais de reservas de vagas. Nesse movimento, nós também apresentamos, vale destacar, algo que não está desarticulado, um projeto de lei que agora é lei, que garante com que mulheres, sobretudo mulheres mães, tenham prioridade na concessão de bolsas no sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. E um dos primeiros projetos que nós apresentamos foi o estabelecimento de reserva de vagas nas universidades públicas do Estado para pessoas transexuais e travestis. Por quê? Porque os dados falam por si. Nós ainda somos aquele grupo populacional que tem uma reduzida expectativa de vida, majoritariamente estamos mulheres e homens, transexuais e travestis, vale ressaltar, compulsoriamente no mercado da prostituição, sem que possamos ter outras alternativas, e esse é o problema, a falta de alternativas. Nós não conseguimos nem concluir o ensino básico. Há dados que apontam que mais de 70% da população transexual e travesti em algum momento do seu percurso formacional é constrangido a evadir do ensino formal, do ensino básico, na idade que seria a idade regular, de 15 a 18 anos, e sem o apoio familiar, muitas vezes por conta de um sistema extremamente LGBTQIA mais fóbico, que é articulado com fundamentalismo, com uma série de questões, essas pessoas acabam saindo de casa. Nós acabamos saindo de casa, não temos nenhum apoio do Estado, historicamente nunca tivemos um apoio maciço, expressivo do Estado, o que impacta, portanto, na nossa reduzida expectativa de vida, na reduzida qualidade de vida da população transexual e travesti, na quase dificuldade total, que quase a totalidade das pessoas transexuais tem de ingressar no mercado de trabalho formal. Então, são muitas questões que levam, que demonstram a urgência, a pertinência da adoção de reserva de vagas, não apenas no âmbito das universidades públicas, mas também nas carreiras de Estado. Vale ressaltar, por exemplo, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, recentemente, apresentou um concurso em que destacava reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis. E são ações como essa que nós queremos ver multiplicadas também, porque, além da reserva de vagas para ingressos nas universidades, nós precisamos pensar como é que a gente articula um programa de acompanhamento cotidiano do sistema básico de ensino para que ele não perpetue exclusões. Um programa de enfrentamento à LGBTQIA+, é um programa de afobia institucional no Estado do Rio de Janeiro no âmbito do ensino básico, tanto com campanhas de conscientização, mas também com priorização na concessão de bolsas de iniciação científica, de bolsas de auxílio permanência no âmbito do ensino médio, obviamente para pessoas transexuais, travestis, mas também para pessoas negras, para mulheres, para entender que grupamentos historicamente marginalizados precisam de atenção desde o cumprimento da sua jornada na formação em ensino básico, e, a partir daí, reforçando a necessidade da implementação de reserva de vagas para ingresso no ensino superior, e também na pós-graduação. Vale ressaltar também que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi uma das pioneiras aqui, a pioneira no Estado do Rio de Janeiro, parabéns a adotar reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis. É claro que alguns programas de pós-graduação com alguma autonomia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro já apresentavam a reserva de vagas, mas, institucionalmente, através da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, a Rural é a primeira, e nós queremos multiplicar essa realidade. E também queremos avançar no sentido da reserva de vagas nas carreiras de Estado, nos concursos públicos, respeitando, obviamente, o percentual autodeclarado de pessoas transexuais e travestis. Acho que é um pouco isso. Esse é o Estado da Arte, as coisas não estão fáceis. Gostaria de convidar a senhora Endy de Lima Santos Barbosa, do Coletivo Trans da UERJ, para compor a mesa. E, sem mais, passar a palavra para a senhora Bruna Benevide, representando a Antra. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Acabo de ver entrar no recinto a que vai ser titulada hoje doutora honoris causa, a primeira travesti do Brasil, Keila Simpson. No qual eu já peço licença, minha presidenta da Antra, para seguir com a minha fala. Enfim, quando voltar, ela faz as honras institucionais da ALEJ. Bom dia a todas as pessoas. Agradeço a deputada Dani Balbi. Esta audiência foi pedida através da Antra, para que nós fizéssemos essa discussão. É um debate urgente, importantíssimo para a nossa comunidade, sobretudo quando nós observamos que os últimos acenos não constroem ou não possibilitam a construção de um espaço onde esse debate avance. Pelo contrário. Ano passado tivemos a revisão da lei de cotas e, infelizmente, embora houvesse diálogos para a inclusão das cotas para as pessoas trans, foi feita uma escolha política para que não atrapalhasse as cotas para os outros segmentos da nossa sociedade. E todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, soltaram as nossas mãos. E eu acho que a resposta que a gente poderia dar, são muitas, mas uma delas é nos organizarmos e este mandato comprometido a organizar essa audiência pública para dizer que nós temos total capacidade, qualificação e disponibilidade para poder lutar pela implementação dessas cotas. Bom, a importância, rapidamente, de ter pessoas trans nas universidades e aí não só como estudantes, mas em todos os níveis, inclusive, a gente precisa ter uma reitora trans nesse Brasil, porque está faltando bastante. São poucas as doutoras trans que nós temos e a primeira doutora trans desse Brasil foi em 2012, a Luma Andrade, então, há 12 anos atrás. E se a gente chegou ao dobro, se chegamos a ter o dobro de anos, pelo menos 20 a 24 doutoras em 12 anos é muito pouco. Por um lado, temos o maior orgulho de ver aquela doutora Noscausa e essas outras doutoras, mas também há denúncia gritante do quanto que essa universidade ainda está excluindo sistematicamente pessoas trans. E a importância de ter é que, por exemplo, vocês viram que a Tuiuti escolheu a Chica Manicongo para ser o seu enredo. Se vocês não sabem, quando a cisgeneridade foi fazer a pesquisa, ela, de forma que implementou o olhar colonial sobre o gênero, marcou uma identidade masculina naquele corpo, cravou. Se vocês forem olhar os primeiros registros de quem pesquisou e estudou Chica Manicongo, Chica Manicongo não existe nos registros desse pesquisador que é mencionado, que eu não citarei aqui. E é em 2010 que uma travesti chamada Majori Mac, ela vai revisitar, rebatizar Chica Manicongo com este nome que nós conhecemos. E isto é um dos pontos, mas um dos exemplos práticos de por que precisamos de pessoas trans dentro da universidade. Embora a nossa queridíssima, em memória, Majori, não estivesse à época na universidade, mas, querendo ou não, ativistas acabam transitando nos espaços, porque a pauta da educação é urgente para nós. Então, basta de apagamento, invisibilização, de silenciamento, a universidade é nossa, sim. Temos o problema da baixa escolaridade, temos o problema de um MEC que tem recuado, sim, diante da agenda fundamentalista, que continua colocando o espantalho da ideologia de gênero como este problema, que é das LGBTs, mas que não estabelece políticas efetivas. Já vamos aí... A gente sabe que durante os seis... 2016 a 2022, seis anos de golpe, pós-golpe, a gente não tem muito o que falar, foi só desgraça, foi só desmantelamento de política. Mas a gente elegeu e venceu um outro projeto de governo, de cidadania, de possibilidades à construção, mas que, infelizmente, ainda está muito tímido, sobretudo na pauta da educação, para fazer esse embate. O MEC é este campo de disputa. Estamos no ano de discussão sobre o Plano Nacional de Educação. Para quem lembra, 2014, 2015, fomos massacrados, criminalizaram a palavra gênero, criminalizaram as existências LGBTQIA+, e, sobretudo, as existências trans. E este ano, eu acho que não vai ser diferente. Então, já vamos nos preparando, porque as ondas serão tipo ressaca aqui no Rio de Janeiro. Mas é importante dizer que essa discussão sobre cotas, ela não é recente no movimento trans. Nós temos um déficit educacional... Nós temos um déficit educacional gigantesco, desde o ensino fundamental e médio, e, sobretudo, na universidade também. Mas, especificamente, falando da cota, nós precisamos, sobretudo, nos debruçar sobre qual é a política de cota que nós queremos implementar. E eu posso dizer que já há conversas para isso sem querer dar o furo, mas que, entre outras coisas, vai sair daqui a construção de um GT para... A Dani vai falar depois, para que a gente possa desenhar qual é essa política de cota mais efetiva e etc. São alguns anos que já tem universidades que implementaram essa política, mas a gente já compreendeu de que a gente precisa pensar quem é o sujeito do direito, quem é essa pessoa que está acessando ou não, porque o perfil, quando a gente olha o 0,3% de pessoas trans que estão na universidade, não são as pessoas pelas quais o movimento trans sonhou lá nos anos 90 que deveriam estar. As que estavam na prostituição continuam na prostituição. Então, isso é um alerta urgente de o que a gente pode fazer para que essas pessoas, efetivamente, possam adentrar a universidade. Parece que algumas pessoas conseguiram furar essa fila, e deixando as outras que estavam ali também aguardando esse processo de cidadanização e o acesso à universidade de lado. Para finalizar, eu já vou dizer nitidamente que a gente defende a implementação de bancas de heteroidentificação, obviamente, com o cuidado para que essas bancas não sejam colocadas no lugar de validar ou dizer quem é trans e quem não é. Não é sobre isso, não aceitaremos isso. Inclusive, exigimos que na composição da banca tenham pessoas trans, se possível, pessoas trans do corpo de estudantes da universidade também, e que seja feita a possibilidade de entrevistas que vão considerar quais os impactos da transfobia no processo de formação educacional. Porque, se a cota, nós entendemos, é uma medida de reparação, e também entendemos que a população trans tem um processo histórico de conseguir continuar o seu processo, são essas pessoas que foram impactadas que precisam ter prioridade para acessar essa política pública. Então, a gente precisa, de forma muito importante, discutir de forma cada vez mais organizada e pautada. Eu participei da banca de heteroidentificação, hoje eu posso dizer, porque já saiu, mas da banca de heteroidentificação do concurso da Defensoria Pública de São Paulo, mesmo antes, logo após que o edital foi lançado, então, mesmo antes, participamos de todo o processo de construção do instrumental, de quais perguntas, o que seria, participamos de testes, fizemos testes, e tivemos uma experiência extremamente exitosa, com a qual eu recomendo. Para finalizar, duas recomendações. Uma, que leiam o edital na íntegra, que leiam todos os anexos sobre a política de cotas que foi utilizada para a Defensoria Pública. Mas também, em breve, vai sair uma portaria da Unesp, que também está sendo construída a partir da graduação, que também inclui essa possibilidade. E a segunda recomendação é que vocês leiam, por gentileza, é só colocar, cotas trans, antra, que tem uma nota pública no nosso site, que vocês vão entender melhor o que a gente defende, que forma que a gente acha que tem que ser construída essa política, e nos colocamos à disposição para o debate também. Cotas trans são urgentes para pessoas trans, travestis e outras identidades dissidentes, mas, obviamente, com o cuidado de que aquelas pessoas que são o sujeito de direito sejam as beneficiadas. É isso. Obrigada. Muito obrigada, queridíssima amiga Bruna. Sempre bom ouvi-la. Gostaria, antes de passar a palavra para a próxima oradora, anunciar a presença da Melissa, do coletivo trans, da UENF. Gostaria, também, de justificar a ausência da deputada Tia Ju, que está em outra audiência pública, e, portanto, não pode estar aqui, mas enviou assessoria. E passar, então, a palavra para a querida Simila Rá, representando o Ministério dos Direitos Humanos, querida. Olá, gente. Bom dia a todas, todos e todes. Nossa, me coçam não, não é? Bom, eu sou a Simila Rá, sou secretária nacional de Direito às Pessoas LGBTQIA+, vou fazer a minha autodescrição, sou uma travesti, com cara de travesti, sou uma mulher branca, com cabelo quimicamente louro e quimicamente alisado, estou com um vestido preto florido, que vem até o pescoço, com os ombros de fora. Obrigada, meu amor, pelo convite. É muito importante estar aqui, por vários motivos, sobretudo por estar aqui, a convite, numa audiência promovida por uma mandata de uma mana trans. Isso é muito importante. A gente fala da importância da nossa ocupação nos lugares de poder, mas, às vezes, a gente chega nesse lugar e a gente esquece de dar as mãos, de caminhar juntas e entender que nós não podemos estar nesses lugares sozinhas, nós somos uma rede que tem que ser afetiva, que tem que ser potente, que tem que ser responsável, que tem que entender o lugar que nós estamos, mas conte com a Secretaria, com o Ministério, mas comigo pessoalmente, nessa jornada. parabéns pelo que você está construindo aqui. A gente segue acompanhando e admirando sempre cada passo. E cada vez que a gente ouve a deputada, que a gente ouve essa potência. E dividir essa mesa com pessoas que eu tenho admiração na jornada também, é uma mesa que está bonita de se ver. E, sobretudo, falar depois de Bruna Benevides é um desafio gigantesco. Saudar a todo mundo, em nome da nossa querida Keila Simpson, que está aqui, por esse motivo que todo mundo já sabe e que eu acho que emociona a todas, todos e todos nós. Bom, é muito importante a gente também promover esse debate no legislativo e pautar através do projeto de lei, porque é exatamente, e a gente enfrentou isso no governo federal, desde que nós chegamos, que se institui essa Secretaria Nacional, a posição da Secretaria, ela é pública e notória e é uma posição em defesa das cotas. Mas, toda vez que a gente tenta promover esse debate, ou que a gente tenta implementar, eu acho que é público, que nós tentamos fazer isso e nós não obtivemos êxito neste concurso nacional, porque a gente enfrenta, inclusive, uma cobrança que vem do próprio legislativo conservador, que nos questiona por que fazer se não tem uma legislação e sempre, como a Bruna falou, coloque em risco um direito maior, um concurso maior, um projeto maior, mas isso não pode nos engessar, nos colocar no lugar de não fazer a política. Então, faz-se urgente que a gente, mesmo sabendo que este legislativo, que os legislativos são espaços que nós não temos a maioria, mas que nós estamos presentes, que a gente paude, que a gente promova o debate, que a gente promova a qualidade do debate e que a gente force esse debate, não só entre nós, entre nós mesmos, como estamos fazendo hoje, mas de todo o plenário, de todo o conjunto do legislativo. Então, quando a gente protocola o projeto de lei, a gente está fazendo todo mundo debater sobre nós, a gente está fazendo todo mundo debater e a gente precisa colocar isso para fora, a gente precisa começar a constranger quem é contra a nossa existência tem que dizer isso. É muito cômodo quando esse assunto não está na mesa, quando esse assunto não é posto, porque as pessoas não externalizam o que elas falam para nós nesses corredores, o que elas devem falar para ti cotidianamente, baixinho, fora do microfone, porque são essas violências que a gente sofre quando a gente chega no espaço de poder. Bom, o episódio do concurso nos fez pensar que nós precisávamos também iniciar internamente esse processo. De que forma nós vamos justificar, colocar nos nossos, promover o debate de cota e promover a experiência de cota dentro do espaço de governo. Então, nós construímos também o GT interno de governo, através, inclusive, de provocações, de ações, após a realização do concurso nacional. Nós estamos em debate, iniciando esse debate internamente. E aí, deputada, já que teve spoiler, eu queria solicitar que, se for do interesse, a gente possa acompanhar a experiência do GT de vocês de perto, porque a gente precisa dar as mãos para achar uma solução, caso a omissão legislativa se perpetue, que a gente ache com muita ousadia as soluções no executivo, as soluções no âmbito da rede de universidades brasileiras. Então, contem conosco nessa jornada e vamos nos dar as mãos para que a gente tenha ainda mais força e maior êxito, para que a gente enfrente essa onda que quer fazer com que a gente não exista no mundo de nenhuma forma, mas, sobretudo, na garantia de direitos e nas políticas públicas. Contem conosco. Muito obrigada, mais uma vez. Antes de dar seguimento, queria dizer que é a segunda vez... Na verdade, a gente tem ocupado, nesse um ano de mandata, o plenário da LERJ, a Casa Legislativa, com muitas pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas transexuais e travestis, mas, obviamente, muitas mulheres lésbicas, homens gays, enfim, todas e todos e todos aqueles que foram historicamente alijados ou impedidos de acessarem esse espaço. É sempre muito emocionante ver aqui a nossa diversidade. Eu vejo pesquisadoras do campo da saúde, da assistência social, advogadas, médicas, doutoras, doutores, doutores, enfim, todas, todos e todos que, mais do que se materializarem no nosso discurso, quando a gente luta, inclusive, pelo reconhecimento da diversidade, da potência e da beleza que é ser LGBTQIA+, e mais do que LGBTQIA+, ser diverso, ser plural, ver isso acontecendo e se materializando na Assembleia Legislativa, um Estado tão complicado, um espaço tão difícil, tão inóspito e hostil à nossa presença, dá a dimensão da responsabilidade que não eu, mas que a nossa mandata, que é feita por cada uma e cada um de vocês, tem cumprido aqui. Eu espero que a gente tenha mais pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, mais mulheres. Eu sonho com que a gente tenha um outro parlamento, e eu tenho a certeza que não só sonho, mas que todas e todos nós, não só nós da nossa comunidade, mas a sociedade inteira, precisa de um parlamento mais diverso. E eu imagino que vocês saibam o porquê. Eu gostaria de anunciar também o coletivo Madame, valorizar os estudantes que vieram de Seropédica, que fretaram um transporte público, que foram aquelas e aqueles que conquistaram também a institucionalização da cota para pessoas transexuais e travestis no âmbito da universidade. Parabenizá-los e parabenizando vocês, eu parabenizo a todas e todos. Gostaria de anunciar a presença de Indianará e Siqueira, uma das baloartes do movimento de luta e resistência pela população LGBTQIA+. Enfim, nós temos aqui estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio, da UENF, da UERJ, da UF, IFRJ. Então, todas e todos, muito obrigada por construírem essa mandata, por ocuparem o parlamento, não como parlamentar, eu digo, mas como cidadã, pessoa transexual. Agradeço muito a vocês por continuarem a nossa luta e por demonstrarem que nós não estamos sozinhas. Gostaria de, obviamente, todos e todos nós sabemos, mas nunca é demais reforçar, a Keila hoje cumpre também uma missão histórica, né, Keila? É que cumpriu por muito tempo de também ser uma baloarte, uma militante incansável na luta pelos direitos humanos em geral e especialmente de pessoas LGBTQIA+, e transexuais e travestis. agradecer a você por aceitar essa honra do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que não é você e nós, de certa maneira, que devemos agradecer, mas é o Estado do Rio de Janeiro que deve agradecê-la por ter aceitado essa honraria, que também é uma reparação histórica. Nesse sentido, gostaria de convidá-la para compor a nossa mesa. Keila Simpson, por gentileza. Obrigada. 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 São muitas emoções, né, gente? Gostaria, então, de passar a palavra para a senhora Natália Trindade, representando a Associação Nacional de Pós-Graduandas e Graduandos. Som. Perfeita. Som. Bom, acho que foi, né? Bem, eu estou me tremendo aqui, porque tudo isso... Gente, isso é muito emocionante. A Keila está do meu lado. Tudo é fácil. Me audidescrever. Bem, sou uma mulher negra, de pele clara. Estou usando aqui um blazer, meio bege, né? Um marrom tanto esquisitinho. Mais uma camisa preta, escrita Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, e com um adesivo com as cores da bandeira LGBT, escrito também a NPG. Estou sentada. Agradecer, primeiro de tudo, a Dani, pelo convite, pela mandata, por toda a construção e por tudo que você significa nas nossas vidas, Dani. Você sabe disso. Eu acho que por isso também é tudo tão emocionante, porque a gente vê a realização concreta de tudo que a gente sonhou, idealizou, projetou, está acontecendo. E acho que essa audiência pública é primordial para que a gente vá amadurecendo e vá avançando, não só na construção teórica, mas na construção prática das conquistas. Já foi falado aqui o quanto o caminho não é fácil, o quanto a gente está disputando no governo federal esse governo de frente ampla, e o quanto é difícil, especialmente no estado do Rio de Janeiro, por ser um estado profundamente conservador. A gente olha um estado muito festivo, uma cidade especialmente muito festiva, então, ela é muito aberta, a gente costuma apresentar essa dinâmica, mas quem vive aqui sabe o quanto é difícil viver no Rio de Janeiro, o quanto é violento viver no Rio de Janeiro, o quanto os corpos periféricos, os corpos, e aqui especialmente falando do marcador de gênero, da audiência pública, os corpos trans, é violento. E aí, na minha descrição, acabei não falando, mas eu sou uma mulher cis, então, estou aqui apresentando também uma visão e uma reflexão da entidade da NPG, mas de todas as organizações aqui do movimento estudantil, o que nós temos formulado ao longo desses anos, o que a gente tem trabalhado junto com a mandata, com a ANTRA, com as entidades e organizações progressistas que têm compromisso com a pauta, e aqui falando específico das cotas trans, mas outras políticas. E aí eu queria pedir licença, eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo, é super rapidinho, mas eu vou tentar fazer uma síntese dessas reflexões. Primeiro de tudo, o que é importante colocar é que a gente parte de um princípio que conhecimento é poder. Então, se conhecimento é poder, todos os grupos minoritários, ditos minoritários, ou ainda que sejam minoritários, não importa, não importa o número, precisam estar em todas as estruturas de poder. E quando a gente está falando de estrutura de poder, a gente está falando da universidade, a gente está falando da escola, a gente está falando desses lugares que constroem as políticas culturais. O que é política cultural aqui para afirmar? São as nossas relações cotidianas. A forma que a gente interpreta o mundo vem a partir da nossa família, vem a partir da escola, vem a partir da universidade, e ocupar esses espaços é primordial. Então, saindo desse lugar, conhecimento é poder, nós precisamos ocupar esse espaço, as pessoas trans precisam ocupar esses espaços. E aí, falando um pouquinho da pós-graduação, inclusive, quando a gente pensou a fala aqui, o que apresentar, a pós-graduação tem uma característica importante, porque ela fala tanto da formação pedagógica quanto do mundo do trabalho. Então, a gente aqui está... Eu vou tentar condensar um pouco dessas políticas educacionais. E essa questão da formação para chegar na pós-graduação, sem política na graduação e sem uma política que assegure o acesso e a permanência, também na educação básica, é falar para o vento. É a gente aqui ser populista com a pauta e não levar a sério a vida das pessoas trans, não binárias, transgênero. Então, acho que isso é primordial a gente colocar aqui que quando a gente fala das políticas para a pós-graduação, a gente amarra, junto a essas políticas na pós-graduação, as políticas da graduação e da educação básica. O outro ponto que eu acho importante colocar aqui é a nossa certeza absoluta. As cotas abrem portas. Isso aqui, que está nessa faixa aqui, ela não é só uma palavra de ordem. É uma certeza e é um compromisso do movimento estudantil, dos movimentos sociais com a pauta e com algo que nos leva a uma seguinte reflexão. Diversidade na ciência, diversidade na formulação da educação, diversidade no mundo do trabalho. E essa, tudo isso, está condensado numa construção de políticas que é atacado permanentemente. Como eu me apresentei aqui, tem algo, eu fiz parte, inclusive, da formulação da revisão da lei de cotas das universidades estaduais depois de passar dos dez anos e nós sofremos absurdamente para fazer algo que poderia, que deveria ser óbvio, uma política que deu certo. Isso é, não sou eu que estou falando, é só o meu querer. A ciência diz, as ciências sociais dizem, a política de inclusão, de igualdade racial que mais deu certo nesses últimos mais de dez anos foram as políticas de cotas. Mas isso não aconteceu sem muita luta ainda atualmente. Tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer todo ano, que a gente vai lutar contra o reajuste do transporte, porque sempre tentam aumentar. E a outra coisa é que o Estadão ou a Folha de São Paulo vão lançar um editorial contra as cotas. Impressionante! Então, a gente já tem um calendário nosso do movimento social que é responder. Então, o movimento negro, ele já tem esse acúmulo, os movimentos sociais, a gente precisa abarcar esse acúmulo e nos preparar, inclusive, para dizer o seguinte, precisa acontecer, fraude não é argumento para não ter a política, problemas com a comissão de heteroidentificação, e a Bruna falou muito bem, comissão de heteroidentificação não é tribunal. São duas coisas diferentes, eu estou concluindo, prometo. Não é tribunal, e a gente também já sabe disso, e esses argumentos não podem ser balizadores para não ter a política. se tem uma coisa que a gente já aprendeu nesse ciclo democrático, é que a política, primeiro, ela precisa acontecer e a gente vai organizando e melhorando a política enquanto ela vai acontecendo. Não dá para achar que a gente vai crescer o bolo para dividir o bolo. Nós estamos com fome agora, e a justiça social é essa fome que nós temos, e a gente precisa garantir isso com a implementação das cotas na educação, no mercado de trabalho, e aprovar esse projeto de lei. ainda esse ano é primordial para a gente avançar nisso, e a NPG, os movimentos estudantis, os movimentos sociais estão aqui para saudar e organizar essa luta com a Antra, com todos vocês aqui presentes. Muito obrigada. Maravilhosa. Gostaria de convidar duas pessoas para comporem a mesa, a deputada Renata e o seu bebê. Obrigada. Obrigada. E passar agora a palavra para o senhor Eron Giovanni de Oliveira, representando a Liga Transmasculina. Ai, meu Deus. Está ligado isso? Gente, estou muito nervoso, que honra estar aqui do lado de tantas mulheres incríveis. Então, bom dia. Eu fiz um roteiro do que eu iria dizer, então, primeiro, saudar os meus mais velhos que estão aqui presentes, tanto o Gabi quanto também as travestis que estão aqui, ancestrais, maravilhosas. Então, tem tudo... Agradecer muito e saudar vocês. Agradecer o convite da mandata, do Gabi também. Eu acho que é muito importante, todo mundo aqui já falou, eu fico muito contemplado com a fala de todas sobre a importância desse momento. E eu queria centrar um pouco da minha fala, eu acho que, enfim, tem muita coisa que já foi dita, então, eu queria centrar um pouco da minha fala na permanência. A gente está falando de política de cotas, política de reserva, política afirmativa, e tem um ponto que para mim também é central, que é a permanência dessas pessoas nesses espaços. A Dani ressaltou uma coisa que eu fiquei pensando, ressoando aqui, até um pouco bagunçou o meu roteiro anteriormente, que me fez elaborar agora em cima da hora. Sobre o espaço da universidade como essa extensão da casa grande, então, essa extensão desse espaço de poder e que não é preparado e não é feito para que outras pessoas que, se não a branquitude e essa hegemonia, adentrem e permaneçam. E aí, nesse sentido, a permanência é muito importante. Eu falo de um lugar, e aí eu sempre reitero o lugar de onde eu falo para não incorrer em riscos das pessoas generalizarem a partir da minha experiência. Eu falo de um lugar muito específico. Eu não sou daqui do Rio, eu sou de Goiânia, sou natural de lá, cresci e tudo mais, sou de uma família pobre, sempre estudei em escola pública, e eu vim estudar no Rio de Janeiro através de um projeto social da Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas, se as pessoas não conhecem, mas para quem conhece, é um espaço muito elitista, é um espaço realmente, é uma universidade pública, ou pública não, privada, e que tem muitas pessoas brancas e ricas, que se comprometem a formar a próxima elite intelectual do país. Então, por aí, a gente já tem um ponto de saber de onde vem. Então, eu fui para um projeto que é um projeto que busca jovens talentos afora do Brasil, pela Olimpíada de Matemáticas e também pelas escolas de excelência pública. E eu fui pela escola de excelência pública. Então, eu adentrei o espaço da universidade de uma forma muito específica. E a permanência naquele espaço foi muito fundamental por conta desse projeto, porque, além de ter a bolsa de estudo, também tinha uma bolsa de auxílio e manutenção que fez com que eu me mantesse aqui no Rio de Janeiro estudando. E aí, se a gente pensa, e aí, convivendo com outros estudantes da Fundação que não necessariamente participavam desse projeto, estudantes negros, também que estavam pela Educafro, mas não nesse projeto, a gente tinha muito debate sobre como era difícil. Eu tenho um colega, o Tiago, que ele morava em Belfor Roxo, e para ele chegar na universidade ele levava duas horas. E aí, de transporte público, duas horas para chegar, duas horas para ir embora, e ele falava muito como era exaustivo essa trajetória e como ele era prejudicado naquele espaço, além de todas as violências raciais que ele sofria e que todas nós, pessoas negras, naquele espaço sofrem também, como um empecilho para ele concluir a graduação. Então, a gente está falando aqui também sobre ter uma política que olhe para o ensino básico, que olhe para o ensino superior, mas também que olhe para a permanência desses corpos, porque a gente não tem um espaço preparado para, de fato, ser inclusivo e que essas pessoas se desenvolvam ali naquele espaço. Então, para mim, é fundamental a gente entender também e ter em vista esse compromisso com a política, esse compromisso com a efetividade dessa política e não pensar em barreiras, em empecilhos para que isso não seja feito e para que a gente retrocesse. Eu acho que tem uma materialidade também na política de cotas raciais, que é o impacto que esses corpos produziram, não só para a produção de conhecimento, mas para a mudança também daquele espaço. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem propostas de políticas públicas para o ensino superior e a pós-graduação, que partem de uma outra perspectiva, como, por exemplo, o avanço também da luta das mulheres para pensar como a gente tem licença maternidade dentro do ensino superior para mestrandas e doutorandas. Isso é um avanço dessas pessoas que estão ali dentro daquele espaço pensando e elaborando, eu vou concluir em breve, elaborando a partir da sua trajetória. Quando eu entrei, e aí eu também, é bom pontuar isso, eu estou agora no mestrado, na fundação também, e aí eu recorri ao mestrado porque eu não consegui emprego no mercado de trabalho depois que eu me formei. Isso é bom pontuar. E eu nunca quis ser acadêmico, não gosto da academia, tenho outra posição sobre isso, mas tive que adentrar esse espaço da Bolsa Capes para, enfim, sobreviver por não encontrar trabalho e mesmo sendo qualificado, eu me considero uma pessoa qualificada. Então, o que eu estava falando, quando eu adentrei ao mestrado e aí tem a Bolsa Capes, eu pensei, quem foi que pensou essa bolsa? Porque é uma bolsa que o estudante recebe um mês depois que as aulas começam. E aí eu estava voltando de Goiás para o Rio de Janeiro e aí eu pensei, onde é que eu vou morar? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou transitar? Mas a Bolsa foi feita para que o estudante receba ela depois de um mês. Aí eu pensei, e esse um mês eu vou fazer o quê? Quem foi que pensou essa política? Provavelmente, eu elaborando, provavelmente foi uma pessoa que nunca precisou de Bolsa para se manter, uma pessoa que já estivesse com uma estabilidade, uma família que viesse de um outro lugar. Então, é importante também os nossos corpos adrentarem os espaços e aí corpos periféricos, corpos diversos, corpos de pessoas transexuais e travestis, corpos de pessoas negras que não fazem parte da hegemonia, da zona do ser. Não falar muito sobre isso, a zona do ser e a zona do não ser. A gente precisa que a política seja elaborada a partir da zona do não ser, que é a nossa zona. É a zona de quem está marginalizado para que a gente de fato tenha políticas que sejam efetivamente inclusivas e diversas, porque não adianta a gente dizer e aí se comprometer na diversidade se você não tem a inclusão. A inclusão, ela é necessária. E aí é necessária na qualificação dos profissionais que atendem, é necessária na permanência desses estudantes, porque o espaço se torna tóxico também. E aí eu queria, para concluir a minha fala centrando nessa questão da permanência, saudar todos os estudantes e todas as estudantes e todos os estudantes que estão aqui presentes. Eu acompanho muito a luta que está sendo travada na UERJ, então saudar muito a que Mira que está tocando lá na UERJ com o coletivo trans da UERJ. Essa mobilização para a implementação de cotas de pessoas transexuais e travestis é muito importante não só a sociedade civil organizada, mas historicamente no nosso país, a mobilização de todas as pessoas do corpo estudantil. Então, assim, saldo vocês e parabenizo vocês também. Contem com a gente, contem com a Liga, ou contem comigo também para tudo isso e ser uma realidade nesse projeto de país democrático que a gente está gestando e lutando. Obrigado. Gente, o Lucas não é chato, mas é porque a gente precisa garantir a fala de todo mundo. Nós, não sei se eu consegui enegrecer o suficiente, mas depois dessa mesa a gente vai entrar numa próxima mesa para garantir a fala de todas as entidades, porque não haverá, e asseguro vocês disso, realidade de estabelecimento de reserva de vagas sem a mobilização, a participação e a voz ativa de todas, todos e todos os coletivos. Então, acho que esse primeiro movimento, a Constituição do GT, é um esforço, tanto para demonstrar para essa casa que a sociedade civil, não só os coletivos LGBTQI e PNB a mais, mas a sociedade civil está sendo ganha para a urgência dessa luta. E eu queria passar para a decana do movimento social, não só do movimento de pessoas transexuais, travestis e LGBTQI a mais, mas uma das decanas do movimento social brasileiro, Keila Simpson, por gentileza. Brinde-nos com a sua contribuição. Olá, gente. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse espaço, nessa sessão tão importante, promovida por uma pessoa, por uma pessoa trans, que a gente tem muito, muito, muito o que saudar, comemorar, celebrar, agradecer, porque estar aqui nesse espaço, como a Dani falou, é uma resistência. Estar nessa cidade é mais ainda. e nesse estado ainda maior. Essa cidade é belíssima. Eu trouxe minha sobrinha de quatro anos, quem vai estar na UERJ mais tarde vai conhecê-la, e ela está encantada com a cidade. E a gente veio de Salvador, que também é uma cidade bonita. Mas aqui, nesse dia, eu queria destacar, para além de agradecer a sessão, a mandata e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, dessa audiência, pensar que as cotas, de fato, elas abrem portas. Dizer que as cotas, além de abrem portas, elas também dão uma possibilidade e outra, porque senão as pessoas não chegariam nesse espaço. E o que vai acontecer mais tarde na UERJ é o esforço primordial de duas travestis que resolveram olhar para essa situação e dizer, a gente vai modificar essa realidade. Uma está aqui, que é a Bruna, e a outra, a Sarah York. Elas duas, num conjunto, conseguiram ousar e travestilizar aquele espaço e dizer, por que não? E por que não? E por que não fazer, dar um título a uma pessoa que está viva, que dedicou a sua vida? Sim, porque a minha vida foi dedicada. Eu estava tentando escrever o discurso, eu não consegui. Gente, desculpe, eu sei que vou falhar na hora de ler o meu discurso, porque são tanta gente que eu fiquei rememorando, cada vez que eu escrevi uma linha, eu estava pensando, mas e fulano, e ciclano? Eu tenho cinco minutos para falar lá na UERJ. E eu vou, já vou avisando que eu vou quebrar o protocolo, viu, Andi? Eu vou quebrar o protocolo, porque a gente precisa decolonizar a universidade, de fato, travestilizar aquele espaço. E que, se eu entrar naquele plenário, naquela capela, e utilizar cinco minutos, míseros cinco minutos, depois de 122 anos, de ser não, não teria nenhuma necessidade de estar ali. Então, se a gente está ali, é para colocar o peito na rua, como o Janara Sequeira faz isso muito bem, mas colocar o peito na rua não como um atentado violento ao pudor, colocar o peito na rua e dizer assim, nós existimos com essa identidade, é com ela que a gente quer ser respeitada e representada. Então, é um pouco de tudo isso. Quando uma travesti resolve fazer essa ação de pensar em pessoas, ficam muitas outras pelos caminhos. Eu sempre estou pensando de quem veio antes da gente. Tem uma parcela de pessoas que não estão mais nesse plano, que necessitariam, que precisariam tanto de um título como esse ou de uma visibilidade como essa até. Muitas morreram anônimas, sem a gente conhecer, sem a gente reverenciar, sem a gente lembrar. Olhe, Chica Manicongo, anônima, violentada, já nesses séculos atrás. E continuaram essa matança até os dias atuais. Os nossos dados, os estudos que a Antra faz sobre assassinato dizem isso muito bem. As pesquisas que a gente está desenvolvendo durante esse período também falam exatamente dessa vulnerabilidade violenta em que o Estado brasileiro coloca as pessoas trans. E se a gente chega em pleno século em que uma universidade de um Estado que é completamente difícil e complexo de se lidar outorga um título para uma travesti que reivindica o lugar de prostituta, faz essa comparação muito interessante entre o que a academia faz e que a margem também apresenta. Eu não tenho nenhum problema de falar para ninguém que o que eu mais aprendi na minha vida como a escola me expulsou foi lá na esquina. Foram os clientes de todo o dia que cruzava, que passava, que parava o carro e que me ensinava e que eu os ensinava também. Com certeza absoluta, eu não aprenderia nada daquilo que a esquina me ensinou nos bancos da academia. Infelizmente, a gente ainda não travestilizou a academia para fazer esses ensinamentos. e aí a gente vai às ruas e na rua, que é lá o não lugar, que é a vulnerabilidade em questão de situação, é lá e foi lá que eu me forjei a travesti que sou hoje, aos 59 anos de idade completados anteontem. E eu chegarei a ser uma travesti centenária porque essa é a minha meta. Essa é a minha meta. Continuar aqui, trazendo aquela santíssima, putíssima trindade que se estabeleceu, como a Yanara bem diz, lá no início dos anos 90, com a instituição do movimento organizado. E a gente vai fazer acontecer isso muito. Portanto, eu fico muito feliz quando eu chego hoje, a gente estava agora há pouco em Teresina no encontro de populações transnegras, e tinha uma infinidade, a maioria das pessoas eram muito mais jovens que nós, muito mais. E a gente pôde observar que tinha, o que sempre acontecia nos encontros, a gente cobrando das pessoas, e nós, as velhas, as baluartes, tudo na sala. E a juventude circulando, cruzando, e nós não vamos aprisionar as pessoas dentro das suas vivências, é um outro tempo que a gente vive, é um outro mundo que a gente quer. Se a gente quer liberdade e a gente briga todo dia por ela, vamos dar liberdade às pessoas de sair para passear se elas chegarem em uma cidade, porque quantas possibilidades eu teria de sair da minha cidade sendo travesti para conhecer uma outra cidade, porque o encontro está me favorecendo e eu não vou tirar esse espaço para passear. Passei. Passei porque isso faz parte da formação. Se você está achando que aquele lugar está completamente te oprimindo, você não está entendendo, fica quietinho, não fala, porque o silêncio também ensina. E eu digo isso porque, em 1996, quando eu cheguei nessa cidade, que eu me deparei pela primeira vez com o Encontro Nacional de Travestis e Liberados que atuavam na prevenção da AIDS, eu entrei muda e saí calada. Mas eu me desafiei ali que eu não ia continuar daquela forma. Aí hoje eu volto para, daqui a pouco, ser otorgada doutora Noriscausa. Então, essa é a modificação que eu quero que as pessoas pensem. Muito obrigado, agradeço aí todas as minhas companheiras. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho que ajeitar essa cara para parecer um pouco mais para vocês. Eu não queria chegar lá na UERJ com essa cara. As unhas também não estão feitas. O maquiador está me esperando lá no hotel. Olha, sou chique, tem maquiador e tudo. Olha que impressionante. O maquiador está me esperando no hotel. Eu vou voltar correndo para lá, tentar comprar um sapato, porque eu não comprei o sapato porque não sabia qual a roupa que eu tinha. Mas vocês terão surpresa quem estiver lá. Vai ser uma festa agradável. Nós temos um receptivo que vai começar a receber as pessoas às 13 horas quem chegar no subsolo da Capela da UERJ. Lá tem um receptivo com comida, com bebida, esperando todo mundo. Às 2h30, a gente sobe para a capela, faz a sessão, desce para o subsolo e tem um coquetel para todo mundo. E espero que seja uma tarde agradabilíssima. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Eu não costumo sair, mas eu tenho que sair, tá bom? Beijo, boa sessão. E cotas trans, não só no trabalho, em todos os ambientes possíveis, porque é necessário. Muito, muito obrigado. Obrigada. antes de passar a palestra. Antes de passar para... Olha ela, chega e já mudou tudo a barulho. Mas se não fosse, ainda vai ser. Então... Embora não, me ausenta já. Gostaria de anunciar a presença da doutora e amiga querida, Jaqueline Gomes de Jesus, pesquisadora, professora universitária, essa mulher tem muitos chapéus, Téu Silveira, pelo Rio Sem LGBT, que é a mais fobia. Otávio Gicoli, pelo Instituto Raça e Igualdade. da senhora Maria Eduarda Guiar, pelo Grupo Pela Vida. E agora gostaria de passar a palavra para a queridíssima amiga e deputada, Renata Souza. Oi, gente. Oi, oi, oi. Tá funcionando? Tá. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Casa do Povo. E eu fico muito feliz com a excelentíssima deputada estadual, Dani Balbi, protagonizando e provocando a Assembleia Legislativa num debate tão necessário e urgente. Então, Dani Balbi, eu fico muito feliz de ser a sua companheira aqui dentro desse parlamento, mas, mais que isso, de ser a sua amiga e de compreender o quanto que esse parlamento vai ter que mudar com a força de cada uma e cada um de vocês. Porque esse lugar, historicamente, foi negado para nós. Esse lugar, para nós, mulheres, mulheres negras, população LGBTQIA+, pessoas de favelas e periferias. Então, ter vocês aqui, sem dúvida nenhuma, já é uma quebra de paradigma importante. E essa mesa, Dani, que você articulou aqui para estar evidenciando a voz da população trans, é fundamental. E aí, eu fico muito feliz de dividir a mesa com cada uma e com cada um de vocês, e que a gente possa olhar para os desafios também que têm a própria legislação em garantir que a população trans tenha a dignidade que merece e que tanto precisa. Eu fico muito feliz de também trazer à luz muitas das pautas que nós fomos provocadas enquanto mandatas, e aqui tem o Theo, que trabalha conosco, a Mayara Fafini, que trabalha conosco, que trazem também no seu corpo, nas suas vivências, para dentro da mandata, a oportunidade de a gente olhar de maneira mais concreta as pautas da população trans. Então, eu fico muito feliz de poder contar com o Theo e com a Mayara nessa função tão fundamental. E aí, é importante dizer que a política de cotas trans é urgente, não só pelas portas abertas, mas também pela dignidade, pelo reconhecimento da dignidade humana da população trans. E aí, lembrar que no Brasil, apenas 0,3% dos estudantes das instituições federais se identificam como transgêneros, segundo o último estudo feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2018. E apenas duas das 27 universidades federais das capitais brasileiras reservam cotas em curso de graduação para pessoas trans, travestis e não binárias, de acordo com o levantamento da agência pública. Esses dados já demonstram em si, e aí a gente vê o avanço que traz a Universidade Federal da Bahia, que adotou o sistema em 2019, e também a de Santa Catarina, que adotou o sistema no ano passado. Então, é importante recordar para que a gente possa seguir com as oportunidades concretas que a gente tem de fazer história, de fazer justiça, inclusive, diante das desigualdades, das violências, das criminalizações que passam à população trans. E aí o Brasil está há 14 anos no topo trágico do ranking de maior do país, com o maior número de assassinatos de travestis e transexuais do mundo. Há 14 anos que a gente, e, obviamente, há 14 anos, porque também foi quando alguém, algumas instituições trans, toparam, falaram, vamos mapear isso, vamos entender o que está acontecendo. Então, você imagina quando sequer o mínimo de mapeamento a gente conseguia ter para poder falar dos dados, porque política pública não tem jeito, gente. Política pública, toda vez que a gente apresenta um projeto de lei aqui, a gente tem que provar que esse projeto de lei é importante porque vai atingir e impactar números X de pessoas. Infelizmente, a política pública é ainda muito fria e ela depende desses dados para se dizer importante para aquele determinado grupo. E aí, já concluindo aqui a fala, é importante trazer todas essas especificidades de criminalização, também o discurso de ódio, que o discurso de ódio, a narrativa de ódio reverberam sobre a existência da população trans e, nesse sentido, nós, aqui na mandata, também nos ocupamos e, obviamente, a gente entende que sermos provocadas pelo movimento foi essencial na construção de muitas das iniciativas que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Uma delas, a gente entrou em 2019, Dani, que é sobre empregabilidade trans. Foi o primeiro ano que a gente entrou aqui dentro dessa casa, a Duda está aqui, que contribuiu fortemente para que a gente pudesse construir esse projeto conjuntamente, assegurando a reserva de vagas de até 5% daquelas oferecidas pelas empresas que já tiverem incentivos fiscais do Estado, ou seja, empresas que têm benefícios do Estado têm que se comprometer também com a empregabilidade trans. É isso que trata esse projeto, que foi feito a muitas mãos aqui, e vejo o Duda aqui, nossa querida advogada, que nos ajudou demais nesse projeto. Também um outro elemento que é central, que é o nome social nas lápides. Pode parecer absurdo a gente ter que sugerir algo sobre isso, mas é porque a população trans não tem sequer dignidade na hora que se despede desse mundo que foi tão violento contra ela. E muitas vezes se despedindo com uma violência gigantesca. Então, é o mínimo que a gente tem que ter também para garantir que o nome social, a identidade de gênero desta pessoa seja reverenciado também no momento que ela se despede desse plano terreno. Uma outra coisa, as enfermarias trans, é um projeto nosso de 2020, para garantir que a população travesti e transexuais em casos de internação hospitalar ter direcionado uma enfermaria que corresponda ao gênero autodeclarado. Não é qualquer coisa isso, vocês sabem, obviamente, na realidade de vocês, de homens trans, inclusive, numa situação, quando a gente for falar de violência obstétrica, inclusive. Então, é muito importante que esses debates sejam colocados de maneira muito concreta. Banheiros para pessoas trans, também é um projeto de 2020, garantindo aí necessidade fisiológica, e, gente, como assim? E a gente já viu em várias instituições, sejam elas públicas, privadas, pessoas sendo colocadas numa situação extremamente vexaminosa, violenta, expulsas de banheiros. Isso é um escândalo. Isso fere exatamente a dignidade humana de qualquer pessoa não ter condições de garantir as suas necessidades fisiológicas, e, inclusive, é a luta também dentro das universidades, dentro dos espaços do mercado de trabalho, também, para que se concretize. O nome social nas instituições de ensino não é à toa, a gente vai ver isso na universidade, mas a gente vai ver isso nas demais instituições de ensino, que, com essa lógica também extremamente patriarcal, misógina, LGBTfóbica, transfóbica, não reconhece o nome social. Então, esse é um elemento importante. Fizemos aqui um projeto de lei em 2023, que é o Dia da Memória Trans, justamente para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, já que, quando a gente fala de memória, a gente fala de reparação, a gente fala também de não invisibilizar aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que fizeram a luta e que são luta na referência até hoje. E aí, não menos importante, para terminar real, a gente tem reserva de vagas para pessoas trans em concursos públicos, que foi um projeto que apresentamos em 2023 também, reservadas para as pessoas trans e travestis, 2% das vagas oferecidas em concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos. ou seja, precisamos de ações afirmativas que garantam que essas pessoas cheguem no mercado de trabalho, cheguem nas instituições de ensino e sejam reconhecidos na sua dignidade. Então, esses foram alguns projetos que nós fizemos demandados pelo movimento LGBTQIA+. Indianari está aqui, que já nos demandou diversas vezes também esse tipo de ação legislativa, mas a gente sabe que vira letra morta. Então, é importante a mobilização permanente de vocês, garantindo aqui, e eu fico muito feliz que Dani esteja na comissão de trabalho fazendo exemplarmente aquilo que nenhuma deputada ou qualquer outro deputado fizeram antes de você chegar aqui. Então, a sua chegada aqui demonstra que paradigmas precisam ser quebrados e que a sua luta, a sua força, enquanto uma mulher trans, também traz para essa casa, não só honra essa casa, mas traz para essa casa da possibilidade de ter mais de todas nós, de todos nós, dentro desse parlamento que tanto nos violenta. Então, parabéns à excelentíssima deputada estadual Dani Balbi e a cada uma, a cada um de vocês que constrói a luta por sobrevivência, por resistência, mas, acima de tudo, pela dignidade humana. Um beijo no coração de vocês. Renatinha, sempre tocando nos nossos corações, um prazer estar nessa jornada com você. Agradeço pela acolhida que você me deu na Assembleia Legislativa e agradeço, enquanto cidadã, não só como deputada, pela sua luta em defesa da população LGBTQIA+, das pessoas trans, das mulheres negras, por um parlamento enegrecido, feminista, colorido, diverso, você é essencial, o parlamento precisa ser mais nosso, de fato. E queria passar aqui, queria anunciar a presença da Elis, minha filhada. Quer falar oi para o povo? Fala oi. Quer falar? Não quer falar. E anunciar, a gente vai refazer uma outra mesa, nós provavelmente tentaremos ser mais rigorosos na contagem do tempo, só tentaremos, e gostaríamos muito de ouvir a senhora Indy de Lima Santos Barbosa, representando o coletivo trans da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Oi, gente. Então, está bom. Eu estava tão nervosa, mas deu para olhar para cá e ver que a gente está entre as nossas, e aí fica um pouquinho mais leve. Saudar, principalmente, todos os coletivos transuniversitários que estão aqui. Eu vi que tem gente do IFIX, da Rural, da UFRJ. Não vi se tem uma galera da UF, tem a galera da UF Campus. E a UERJ, que está aqui também. Saudar também, especialmente, a Indianari e o PreparaNem UERJ, que estão se fazendo presentes. Bem, vou tentar ser breve, direto. Meu nome é Ange, eu sou estudante de graduação na UERJ. Estou aqui como representação da rede de estudantes trans e travestis organizados da UERJ. E a gente veio trazer uma posição coletiva que foi debatida para a gente trazer para essa audiência. Desde a posição de estudantes trans e travestis de graduação, muitos que são estudantes pretes, muitos que são estudantes que dependem de políticas de assistência estudantil para estar na universidade, estudantes de todo o espectro das transidentidades que estavam pensando em uma posição nossa quanto ao que a gente imagina, ao que a gente, de fato, demanda quando a gente demanda cotas trans. Então, para além de defender a implementação das cotas, eu acho que o objetivo aqui é falar um pouquinho, na verdade, do que a gente quer que aconteça. todo mundo já mencionou os desafios e os bloqueios e as exclusões sistêmicas que acontecem desde o ensino básico que impedem as pessoas trans e travestis, especialmente as pessoas trans e travestis mais marginalizadas de acessarem os programas de graduação e de pós-graduação. E, no entanto, a gente sabe que o grande problema da exclusão educacional da população trans e travesti permanece sendo no ensino básico. E a gente sabe que, quando a gente implementa cotas trans nas universidades, isso não vai resolver o problema de cara, mas abre novas portas para a transformação dessa realidade. Ainda assim, quando a gente está, por exemplo, desde a posição lá do Preparanem, trabalhando com pessoas trans e travestis que querem acessar a universidade, a gente tem um pouquinho mais do tato com os problemas sistêmicos que impedem isso. Como, por exemplo, a gente vê as pessoas trans e travestis que têm problemas de documentação que as impedem de acessar o pré-vestibular ou, perdão, de acessar os vestibulares, de acessar o INSEJA. Essas políticas de EJA que permitem a conclusão do ensino médio, que permitem a uma pessoa trans e travesti acessarem um vestibular estadual, um vestibular federal, são extremamente importantes para que as cotas trans possam ter efetividade. Senão, a gente vai estar no lugar de estar fazendo apenas entrarem as pessoas trans e travestis que conseguem chegar ao fim do ensino médio. E a gente sabe que a população trans e travesti que mais precisa desse tipo de política não é essa galera. Então, e aí, o Aaron falou maravilhosamente disso, a gente também quer enfatizar a maneira como acesso não tem sentido sem permanência. A gente não está falando apenas de colocar pessoas trans na universidade, a gente está falando de colocar pessoas trans na universidade para permanecerem, para se formarem, para seguirem carreira acadêmica se quiserem, para produzirem, para disputarem, ensino, pesquisa e extensão. E, para isso, a gente precisa repensar de uma maneira multidimensional, integral, o que são as políticas de permanência nas universidades. Desde as bolsas, aquilo que exige documentação. Documentação é um ponto importantíssimo, dado que a maioria das pessoas trans e travestis têm algum status jurídico e administrativo precário em relação à retificação de nome e gênero, em relação ao acesso às documentações da família, já que a gente está falando de uma população marcada por exclusão familiar. E isso precisa ser pensado na elaboração dessas políticas. E a gente também precisa pensar sobre a necessidade de articulação interseccional dessa política de reparação, a articulação interseccional das cotas trans com as cotas para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, porque a gente sabe, quando a gente olha para todos os dados sobre os impactos da transfobia, da travestifobia na vida das pessoas trans e travestis, que as pessoas trans negras têm e as pessoas trans indígenas têm um contato com as faces mais brutais dessas violências, com as faces mais brutais dessas exclusões, e a gente não pode correr o risco de produzir uma política que, no processo da inclusão, apaga as diferenças raciais entre pessoas trans, que pesam também para a elaboração de todo e qualquer projeto sobre a gente. Então, a gente precisa também pensar como articular os direitos da população trans negra e indígena com os direitos em geral que serão produzidos para as pessoas trans e também para falar das diferentes figuras que se produzem ao longo do espectro das transidentidades. A gente sabe que, se a gente olha os dados da OAB ou da BGLT ou da Rede Trans Brasil sobre a situação educacional da população trans, a gente tem uma figura. Se a gente olha, por exemplo, para o mapeamento mais recente da revista Estudos Transviades sobre o mapeamento educacional de transmasculinidades, a gente tem uma outra figura. A gente tem um problema que alguns desses dados ainda são racialmente cegos. A gente tem um problema que a gente ainda não tem dados o suficiente sobre a situação educacional das pessoas trans não binárias. Então, quando a gente fala de todo o espectro das transidentidades, a gente tem que ter atenção a como essas diferenças se colocam também nas necessidades de representação e nas necessidades específicas de elaboração das políticas. Quanto às bancas de retroidentificação, enquanto estudantes, a gente coloca uma posição de cuidado e uma posição de oposição a qualquer oportunidade que pessoas se tenham para elencar critérios esses normativos para o nosso acesso a direitos. A gente não pode incorrer no risco de ter pessoas cisgêneras definindo que pessoas trans vão ou não vão acessar a universidade. A gente precisa elaborar toda e qualquer política de reconhecimento e de fiscalização das cotas desde as pessoas trans com as pessoas trans para as pessoas trans, pensando os processos menos violentos possíveis que não deslegitimem nem que policiem esse acesso. Prometo que já estou concluindo, mas o que é mais importante para a gente é justamente frisar o quanto demandar cotas trans não é demandar apenas a instituição dessa política, mas é demandar que as nossas instituições produzam um olhar multidimensional para as transidentidades, que elas possam complexificar aquilo que a gente coloca quando a gente fala do que é incluir a população trans e travesti, porque a população trans e travesti somos muita coisa, somos diferença. E, porque somos diferença, a gente precisa de políticas que, de fato, não nos enxerguem como uma gambiarra legal ou uma gambiarra de direitos, e sim políticas que se impliquem na produção de transformações efetivas. E, sem a inclusão de todo mundo nesse debate, e, principalmente, sem ouvir o movimento estudantil trans e travesti organizado, que cada vez mais está nascendo e criando força, essas políticas não vão ser produzidas da gente e para a gente. Obrigada. Eu queria agradecer a todas, todos e todos que compuseram essa mesa. Agora a gente vai recompor a mesa com outros representantes para continuar a nossa audiência pública. Eu não vou levantar porque eu estou caindo. hoje ela está focada. Está focada, Elinze? Fala oi. Fala oi. Arrasou. Parabéns. Gostaria de... Na verdade, a gente vai fazer... A gente enviou para as universidades algumas provocações que são questões acerca do compromisso dessas universidades com a implementação da reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis. Elas responderam, se prontificaram, inclusive, todas as universidades em alguma medida se prontificaram em compor o nosso grupo de trabalho, em organizar a realização das cotas transexuais e travestis. E nós agora vamos ter a oportunidade de ouvir dessas próprias universidades, das suas pró-reitorias específicas de assuntos relacionados à promoção da diversidade, da igualdade, da minoração das desigualdades sociais, o que elas têm a nos dizer para que nós possamos avançar no sentido da concretização da reserva de vagas. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a doutora Juliana Arruda pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é pró-reitora adjunta de assuntos estudantis desta universidade. convidar também o doutor Antônio Soares da Silva pela reitoria da UERJ. Ele é pró-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Convidar a doutora Alessandra Siqueira Barreto pela reitoria da Universidade Federal Fluminense. Ela é pró-reitora de assuntos estudantis, doutora em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ, onde realizou mestrado em antropologia social e a pós-doutora em antropologia pelo ISCTE em Portugal, por gentileza. E gostaria de convidar o doutor Gustavo Naves, representado da reitoria da Unirio, pró-reitor de assuntos estudantis desta universidade. Gostaria de convidar a senhora Jaqueline Gomes Vicente pela reitoria do IFRJ. Ela é diretora de diversidade e ações afirmativas desta universidade. Gostaria de convidar pela reitoria da UEMF a professora doutora Rosana Rodrigues. Gostaria de convidar a professora doutora Denise Góes, que é superintendente de ações afirmativas de diversidade e acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar o doutor Hélder Moreira, coordenador do Núcleo da Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública, o NUDVERSIS. E gostaria de convidar também a doutora Patrícia Leite, coordenadora e geral da promoção da Dignidade das Pessoas Humanas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nessa ordem, passo a palavra, então, para a doutora Juliana Arruda. Está aqui dispõe de cinco minutos, por gentileza. Bom dia a todas as pessoas, é com uma grande alegria que a gente recebeu esse convite para estar nessa mesa. Agradeço a Dani Balbi, que esteve conosco na luta também por aprovação das cotas trans na pós-graduação. Os nossos alunos da Universidade Rural que vieram prestigiar esse momento, eu acho que é um dia histórico para todas, todas as pessoas. é com alegria que a Universidade Federal Rural hoje pode construir uma história um pouco diferente do que foi há 100 anos, no seu início. Uma universidade centenária construída para filhos de donos de terra, filhos da elite brasileira agrária para ser político. Tem vários livros históricos falando sobre a nossa universidade, e ela foi construída para isso, para construir a elite política do Brasil. Então, ela se constitui universidade após a criação de dois cursos históricos veterinária e agronomia, que eram as escolas nacionais modelo para o Brasil. Então, esse é o nosso berço, essa é a nossa origem. Então, desconstruir isso e criar uma outra realidade, mudar a cultura institucional tão fortemente traçada e consolidada nessa perspectiva não é tão simples. Eu posso dizer, como gestora pública, estou na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes desde 2013, fui adjunta e hoje titular, e, desde que entramos, e antes um pouco disso, essa não era uma questão para a universidade. Falar sobre esse assunto que estamos falando aqui não era uma questão para a universidade. Nem se citava. Não havia questionamento. A realidade lá era dada. Pouco iniciava-se a discussão da Lei de Cotas, que, em 2010, iniciou, com também o PNAES, Programa de Permanência. A nossa universidade já tinha os alojamentos, que a gente tem uma média de 1.900 vagas, hoje não estão todas ocupadas, e tínhamos o restaurante universitário. E, com o PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, veio a promessa da permanência. E por que eu falo a promessa? Porque ela não se concretizou. Como a maior parte das políticas públicas, que são para grupos periféricos, grupos vulnerabilizados, não se concretizam. Elas são promessas. Hoje a gente está em discussão, no Senado começou a tramitar lentamente o projeto de lei para a reformulação, para se tornar a lei, o PNAES, que é um decreto. Mas, se você pegar o corpo desse projeto de lei, ele é utópico. Ele não fala a origem do recurso daqueles programas que estão sendo construídos. Então, os programas são lindos. A gente lendo, a gente fica muito feliz lendo aqueles programas. Mas não há a menor garantia de recursos para que aquilo aconteça. Então, a gente precisa ficar de olho em todas, assim como já foi dito aqui, pelas pessoas que me antecederam, as políticas públicas, elas precisam ser vistas do seu início, do seu meio, mas também pensar a longo prazo como ela vai se concretizar. Então, a fonte de recursos é fundamental para que a gente se comprometa como sociedade para isso. Então, hoje, na Universidade Federal Rural, nós temos a cota trans na pós-graduação, mas pouquíssimos estudantes chegam à pós-graduação sendo trans. Nós temos no alojamento uma portaria que tem um item que, quando o estudante é trans, ele pode escolher um quarto específico. Isso foi um ganho do ano passado. É pouquíssimo tempo, se a gente for pensar a luta. O nome social já era desde a lei, quando foi a primeira lei instituída, mas a gente regulamentou e atualizou novamente, no ano passado, o nome social. E a questão do banheiro neutro, que ainda é uma grande questão para a universidade, apesar de existir uma deliberação, nós temos uma grande dificuldade de entendimento da importância desse banheiro e por que ele precisa existir. E também, uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente avançar. Então, hoje eu venho trazer uma palavra da Rural que eu acredito que, para mim, e para a professora Joyce Alves, que é a pró-reitora adjunta da Universidade Federal Rural, ela também estaria aqui nos representando como a primeira mulher trans pró-reitora das universidades do Brasil. Ela é a única pró-reitora trans da universidade do Brasil. Então, ela está de férias, as pessoas têm que descansar, as pessoas têm que descansar, ela está de férias, e alguém tem que trabalhar. Então, estamos aqui. Mas, assim, eu não podia deixar de falar da Joyce, que é uma potência, e, dentro da gestão, é como foi importante a presença de uma pessoa trans em cargo de poder, como gestora pública. Isso faz toda a diferença. A Dani deve vivenciar isso aqui a todo momento, mas ter alguém na alta administração de uma reitoria faz toda a diferença para o olhar que a gente lança às nossas ações dentro da universidade. E aí, com o convencimento das nossas colegas, outras pró-reitoras, e, principalmente, da pró-reitora de graduação, eu tenho aqui para anunciar um spoiler, um spoiler, tenho aqui para anunciar a vocês que a gente já está na gestão e discussão para a construção da política de cotas trans na graduação na Universidade Federal Rural. A nossa intenção é que, ao longo desses meses, a gente tem audiências públicas e a construção, junto com os coletivos, todos os coletivos, e, claro, vamos precisar da ajuda, porque, obviamente, tem sempre as pessoas educadas que falam que é preciso, mas eu queria dados, eu queria realmente, nós somos uma instituição de ensino e pesquisa, a gente precisa de pesquisas mostrando a importância dessa cota. Então, e a nossa intenção é que, em junho, que é o mês da nossa campanha Orgulhe-se, a gente consiga levar um texto consolidado para o nosso CEP e o nosso CONSUL, para que, o ano que vem, a gente já possa dizer que a Universidade Rural tem cotas trans na graduação. Muito obrigada, doutora Juliana. Passar a palavra para o doutor Antônio Soares da Silva, representando a reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Boa tarde a todas as pessoas desse auditório. Eu fico muito feliz de estar representando a reitora Gunnar. A gente começou uma gestão, agora tem três meses e meio. A gente está no começo da gestão. São muitas questões que a gente vem debatendo dentro da Universidade. A UERJ, que foi pioneira da política de cotas, acho que isso todo mundo sabe desse pioneirismo da Universidade. Hoje a gente se debate muito sobre não só a permanência dos estudantes cotistas, mas também o preenchimento total dessas vagas que a gente disponibiliza para cotas. É público para todos que a gente não consegue preencher todas essas cotas. Existe toda uma discussão sobre como fazer para que todos os estudantes que tenham direito a acessar a Universidade por cotas, de fato, consigam chegar a ela e passam uma questão principalmente do ensino médio, por exemplo. A nossa seleção é a mesma para todos os estudantes e a gente precisa pensar em formas de seleção diferentes para a Universidade. A gente foi provocado com as perguntas para a Universidade. Nesses três meses e meio a gente vem debatendo muita coisa dentro da Universidade, mas a gente ainda não possui uma política de inclusão de pessoas transsexuais. Mas isso está dentro da nossa proposta de gestão da Universidade. A gente tem, de fato, muito interesse em participar do grupo de trabalho. Sem dúvida alguma, a gente ficou muito feliz de receber esse convite para essa audiência. A Universidade precisa, a gente precisa dar mais acesso à população que, de fato, do Rio de Janeiro. Tem uma questão, deputada, que a gente fica focado também em como a gente consegue chegar no interior do Estado. A gente discute muito a questão da região metropolitana. Na região metropolitana a gente tem quatro universidades públicas, enormes universidades públicas, mas o interior, às vezes, fica completamente vazio e a gente sabe que tem pessoas que precisam acessar a universidade nesse espaço. Uma preocupação nossa também é com relação ao financiamento da universidade para manter os cotistas tendo condições de alimentação as bolsas necessárias para a sua permanência. O fato é que o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise econômica muito grande e a gente precisa garantir a permanência desses estudantes cotistas na universidade com financiamento, com acesso à alimentação adequada em todos os campos da universidade. Então, a gente quer participar, a gente vai participar do grupo de trabalho, mas a gente quer colocar muito essa questão de financiamento. A gente fica muito à mercê do dinheiro que vem nosso para o orçamento do Estado. É isso. Muito obrigada, doutor Antônio. Gostaria de passar a palavra para a senhora Alessandra Siqueira Barreto pela reitoria da Universidade Federal Fluminense. Olá. Não sei se já é boa tarde ou ainda bom dia. Boa tarde. Boa tarde, já. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para essa oportunidade de dialogar, porque eu acho que é só assim que a gente constrói qualquer coisa, qualquer projeto duradouro e eficaz, só é possível a partir dessa perspectiva dialógica, aberta, que quer construir juntas, juntas e juntos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos castanhos escuros, pele morena, estou vestindo uma camisa de botão de mangas compridas, uma calça preta, estou sentada aqui numa mesa com pessoas que eu admiro, uma sala repleta de gente, as pessoas estão em pé, inclusive, porque não tem lugares disponíveis até para estarem todas sentadas, então, com muita felicidade que eu também descrevo essa sala e esse espaço que não é pequeno, quero dizer isso, quero reforçar, e colocar que eu, como professora, eu atualmente sou pró-reitora de assuntos estudantis da Universidade Federal Fluminense, que é uma universidade que só no Rio, aqui no Rio de Janeiro ela tem nove campos, então, é uma universidade bastante interiorizada, que lida no seu cotidiano com a própria diversidade do Estado do Rio de Janeiro, do que é estar em vários pontos do Estado, e uma universidade com mais de 50 mil estudantes de graduação, só de graduação, e eu estou falando de estudantes ativos, de estudantes ativos, é muita responsabilidade estar nesse lugar aqui, representando o professor Antônio Cláudio, que não pôde estar presente, está se recuperando de uma cirurgia, então, pediu que eu pudesse representá-lo, eu tinha preparado uma fala, como professora, como quem está acostumada com esse hábito da universidade, eu tinha preparado uma fala, cronometrado, dentro dos cinco minutos, mas resolvi rasgar a minha fala, porque eu acho que o lugar que as universidades hoje devem ocupar aqui, nessa sala, e nessa audiência, é o lugar da humildade de ouvir, de conhecer o tema, os projetos, as propostas, as dificuldades, é ouvir a respeito das realidades, porque vive essa realidade. Nós, da universidade, por mais que todos tenhamos aqui os avanços conseguidos nos últimos anos, fizemos pouco, muito pouco. pouco mais de dez anos de política de ação afirmativa de cotas, é pouco. A gente está agora, em 2024, trazendo a urgência, a prioridade, a relevância para a vida, para a vida de pessoas trans, então é pouco. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade social. é isso que a universidade pública tem que fazer, assumir o seu compromisso social, que é um compromisso de conhecimento, é um compromisso de ação, mas é um compromisso de intervenção e transformação. Se a gente não tiver de fato comprometido com isso, a gente não está cumprindo o nosso papel. A gente precisa esgarçar os muros da universidade, a gente precisa romper as bolhas que as universidades ainda se encontram, porque a gente não pode continuar produzindo só para nós mesmos. A gente não pode continuar dialogando só com os nossos pares, a gente precisa esgarçar isso para toda a sociedade. E a política de cotas, ela faz, e a comprovação disso, ela faz toda a diferença, toda a diferença. Ela é transformadora. Ela é transformadora não só da vida das pessoas e das pessoas que estão junto, das que entram por política de cotas. Ela muda a universidade, ela muda o bairro, ela muda a cidade, ela muda as instituições. Então, sim, a gente tem que ter toda essa pluralidade, diversidade, dentro de todas as instituições, em todas as esferas das instituições. Não só como estudantes, temos que ter como colegas, servidores, servidoras, temos que ter, tanto no nível técnico quanto no nível docente, temos que ter nos cargos de gestão, porque faz diferença. Então, isso é fundamental. Os números, a gente está sempre trabalhando com os números e as políticas públicas sempre nos exigindo números. Em relação ao universo de pessoas trans, isso, para a universidade, acho que a gente vai precisar esgarçar isso também. Porque, se a gente tiver que provar esse número para poder falar sobre a importância da aplicação o quanto antes da política de cotas para pessoas trans, a gente vai ficar amarrado pela burocracia. A burocracia não pode ser a desculpa para o nosso avanço. A gente precisa reformar também esses vícios burocráticos. E eu só queria colocar que, em termos da Universidade Federal Fluminense, a nossa reitoria, o reitor, assumiu um compromisso com o movimento de estudantes do coletivo trans da UF no final do ano passado, assinando a carta. E nós estamos em processo já de criação para a publicação da portaria do GT permanente. Esse GT permanente vai ficar no corpo da pró-reitoria de assuntos estudantis, para que ele não seja um ato de governo só, de gestão, mas que ele fique, de fato, na estrutura, no regimento de uma pró-reitoria e possa ter, portanto, a capacidade e capilaridade de atuar politicamente dentro da universidade. Além disso, a gente também está formando, e é muito importante falar que não são as universidades que são protagonistas desse processo, são vocês que são protagonistas desses processos, são os movimentos sociais, são os coletivos, são as entidades de direitos das pessoas trans que são as hoje e as protagonistas desse movimento. E de qualquer avanço que a gente venha conquistar, nós somos protagonistas, nós não somos protagonistas, nós somos coadjuvantes, parceiras, parceiros e parceiros nesse processo. A Universidade Federal Fluminense está em processo de criação da Coordenação de Equidade e Inclusão, que é uma coordenação que quer pensar de forma interseccional, porque já foi falado aqui a importância da interseccionalidade para pensar essas questões, a gente não pode colocar movimento contra movimento, grupo contra grupo, a gente precisa criar uma unidade para conseguir ficar mais forte e consolidar essas políticas. E, por fim, eu queria aqui dizer, já que um depoimento pessoal, dizer da minha felicidade de que, em 2017, foi a primeira vez a partir de um caso de discriminação em relação ao uso do banheiro no instituto que eu chefiava no momento, que é o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, da UF. A partir dessa situação, a gente desencadeou toda uma discussão e fez uma proposta de resolução ao Conselho Universitário em 2017 sobre o uso dos banheiros e o direito das pessoas trans. E eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez a Bruna. Então, assim, eu absolutamente me apaixonei por ela, queria ter falado isso para ela antes dela sair. Acho que ela marcou a forma como eu comecei a entender e a procurar entender a questão a partir dali como uma mulher cis. e me abrir para o diálogo, para a escuta sensível, comprometida com essa temática. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ouvir e dizer que a Universidade Federal Fluminense está engajada, comprometida com a discussão e a proposição da política de cotas para pessoas trans. Obrigada. Queria, antes de passar para o próximo orador inscrito, fazer três pontuações. A primeira delas é que nos chegaram relatos de violência transfóbica cometida contra muitas pessoas transexuais e travestis que tentaram acessar o prédio. Violência transfóbica que é a não adoção do nome social. chegaram esses relatos à não sensibilização do corpo de recepcionistas aqui da Assembleia Legislativa para o registro do nome social. Nós já notificamos as pessoas. Queria pedir desculpa em nome do Parlamento. Queria dizer que isso é inadmissível e inaceitável, que nós já notificamos a Assembleia Legislativa para que implemente imediatamente um protocolo sensível para pessoas transexuais e travestis e nós reforçaremos isso. para a mesa diretora. Inclusive, faremos essa provocação em plenário. Queria pedir também brevidade agora para as próximas, porque nós, uma hora, temos uma comissão, a Comissão de Indústria e Comércio. Eu sou relatora, eu sou parecerista nessa comissão. e nós não podemos adiar muito o nosso encontro. Gostaria que todos tentassem o mais possível ser sucintos. Obrigada. E, obviamente, passando agora a palavra para o senhor Gustavo Naves, pela reitoria da Unirio. Boa tarde. Queria dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas na realização desse evento, dessa audiência. Eu estou aqui representando a Unirio, mas também com a missão de dar notícias à universidade e dar força desse movimento que eu estou vendo aqui hoje. Eu integro uma gestão nova, relativamente recente, a gente tem vivido uma curva de aprendizado muito intensa em decorrência da urgência dos assuntos que precisam avançar. E estou aqui, sobretudo, para aprender com as entidades, com as demais universidades que já avançaram mais no assunto, representando o reitor, o professor José da Costa, a pró-reitora de graduação, a professora Luana Aquino, vendo aqui na plateia nossa estudante Luna Normand, que tem sido um elemento essencial nos avanços que a gente tem conseguido em muitos aspectos na universidade. E, exatamente por essa minha posição de aprendizado aqui, eu vou ser breve, de fato. Queria dizer que a minha visão é mais a visão da assistência e da permanência, que já foi colocada aqui algumas vezes. A minha preocupação maior vai nesse sentido. eu tenho aprendido através do Fórum dos Pró-reitores de Assistência Estudantil, através de experiências que têm sido feitas, por exemplo, na Universidade do Sul da Bahia, de um auxílio específico para pessoas trans, nas universidades, dos colegas dessas mesas também, tenho aprendido muito. a gente tem um desafio também que é o diálogo, treinamento, sensibilização das equipes que fazem análise socioeconômica nas nossas pró-reitorias, porque é necessário haver uma compreensão do alto risco de evasão em decorrência da situação de grande vulnerabilidade das pessoas trans que estão na universidade, e travestis, ou que vierem a estar. Esse é um desafio importante que a gente enfrenta ali no dia a dia mesmo, das análises, dos acordos que precisam ser feitos, isso está a ser feito, é um debate que precisa ser feito para a gente entender como que a gente pode avançar. E queria dizer também que, em decorrência desse risco de evasão, de vulnerabilidade, pessoas trans e travestis que estão na universidade, elas requerem um olhar específico, pensando, inclusive, em auxílios que sejam mais adequados ao caso. Eu estou pensando aqui, por exemplo, e não vou soltar números à toa, porque compreendam a preocupação com a questão orçamentária, mas a gente tem uma bolsa, que é a bolsa de permanência do MEC, de R$ 1.400,00, voltada para a permanência de grupos que têm alto risco de evasão. Eu acho que a gente tem que partir desse tipo de debate para pensar a permanência desses grupos na universidade, e, lógico, com a responsabilidade, pensando em termos de orçamento, e, trazendo um assunto que é muito importante para nós no conjunto da universidade, que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor, e que envolve orçamento, e que envolveu, envolve a deputada Dani Balbi, e eu queria mencionar brevemente, a gente tem uma grande demanda, hoje chega muito às nossas prorreitorias, a questão do transporte intermunicipal. É uma coisa que, inclusive, os nossos estudos mais imediatos feitos, envolvem auxílios para esse tipo de transporte. Queria dar os parabéns e agradecer à deputada por ser coautora do projeto de lei 665, que pode vir a trazer, a partir do momento em que a gente, por exemplo, está pensando em um orçamento para atender esse tipo de demanda, e ele é liberado através de um projeto de lei, a gente consegue, por exemplo, pensar em uma bolsa, em um auxílio específico, que seja mais significativo e mais adequado aquilo que a gente está pensando em termos de permanência das pessoas trans e travestis na universidade. Então, é muito trabalho que a gente tem pela frente, são muitas pontas que a gente tem aí para juntar, mas eu fico feliz de saber que já nessa mesa a gente está juntando algumas delas, ou pelo menos temos esse potencial. Obrigado. Muito obrigada, doutor Gustavo. Passar para a doutora Jaqueline Gomes Vicente, pela reitoria do IFRJ. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Jaqueline Gomes Vicente. Ah, sim. Eu sou Jaqueline Gomes Vicente. Tenho aqui a minha colega Jaqueline Gomes de Jesus, professora, pesquisadora. A nossa prata da casa, lá no Instituto Federal. Estou representando o professor Rafael Almada. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher preta. Estou usando uma blusa preta, uma calça preta. E eu estou aqui muito orgulhosa por estar representando o Instituto Federal para, vou ser breve, responder as perguntas da deputada Dani Balbi. O Instituto Federal, eu estou atualmente como diretora de diversidade e ações afirmativas. O Instituto Federal, nós não temos ainda uma política para pessoas trans, mas desde 2013, nós fomos uma das primeiras instituições a obedecer a determinação do nome social e cumprimos nos nossos campos, nos nossos 15 campos. Nós temos os NUGED, são os Núcleos de Gênero e Diversidade Sexual, que tratam do tema, sempre cuidam da pauta, com os coordenadores, que produzem evento, acolhem os estudantes, acolhem os estudantes, trans e nós estamos aqui justamente para nos disponibilizarmos para ajudar a construir essa política com a sociedade civil, com as outras instituições, do CETEC-MEC, e todos os envolvidos na pauta. Certo? E estamos lá disponíveis na diretora de diversidade, a dida.ifrj.edu.br, se quiserem nos acessar. É só isso. Obrigada. Muitíssimo obrigada, professora. Doutora Jaqueline, gostaria de passar, então, para a professora doutora Rosana Rodrigues, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu gostaria de saudar a todas as pessoas, em especial a Melissa, o Vita e o Rudá, nossos representantes aqui do coletivo Transuenfe, que saíram bem cedinho de campus hoje para estar aqui participando dessa audiência pública. E agradecer muito à nossa deputada Dani Balbi por ter trazido esse tema tão potente, tão importante nesse momento. Antes de fazer a minha fala, eu queria só colocar uma coisa que me chamou muito a atenção na fala da nossa companheira da NPG na mesa anterior. Ela falou sobre o estado do Rio ser um estado extremamente conservador. E eu, que já passei dos 20 anos, fico me perguntando em que ponto da história nós nos perdemos e viramos esse estado extremamente conservador, um estado que já liderou movimentos culturais importantíssimos, que foi um estado resistência no momento da ditadura. Então, em que momento nós nos perdemos? E estamos aqui hoje vivendo esse momento tão complicado que, debater uma pauta como essa, a gente tem aí essa denúncia de preconceito na entrada do parlamento, que é a Casa do Povo. Então, eu queria só deixar isso aqui registrado e uma reflexão aqui para todas as pessoas nessa sala. Eu descobri que a universidade ainda é um reflexo da sua própria história. A gente pensa com esse nome universidade, que realmente a gente abarca um universo muito grande de ideias, pessoas, expressão, diversidade, e a gente descobre que não é exatamente assim. Ela é um reflexo da sua história. A universidade foi criada para educar a nobreza. E, até hoje, nós vivemos ainda o resquício dessa história. Então, recentemente, no ano passado, quando eu participei do processo eleitoral e fui eleita a primeira mulher a assumir o cargo de reitora da universidade, eu descobri que a universidade é um espaço de privilégio branco, machista, misógino, transfóbico e com muitos outros adjetivos indesejáveis. Então, nós temos que fazer uma transformação que começa na universidade. ela é um espaço de transformação que precisa também ser transformado. Então, quando a gente recebe a pauta da comunidade trans, da comunidade LGBTQIA+, da comunidade preta, então, isso é muito importante que isso adentre, quebrando muros na universidade. E eu fui eleita com os votos dos estudantes que acreditam nessa pauta. Então, eu assinei um compromisso com eles. quando eu fui eleita e nós começamos a gestão junto com a nossa irmã, a UERJ, em janeiro desse ano. Então, a gente assumiu um compromisso de termos a pauta da comunidade trans como uma bandeira importante. E nós, hoje, apoiamos e acolhemos e discutimos editais específicos de entrada para a comunidade trans dentro da universidade. É uma universidade estadual que tem 30 anos de existência. Então, é a caçula no estado do Rio de Janeiro. Ela é inovadora no seu nascimento, mas ela está colocada num espaço extremamente conservador. Nós estamos no norte do estado do Rio, uma região que ainda é habitada por pessoas muito conservadoras. Então, nós temos uma batalha externa muito forte para ser travada e contamos com o apoio dos coletivos, do mandato da deputada Dani e de outros deputados também. E nós temos, sim, uma política de ingresso e uma preocupação muito grande com a permanência do estudante na universidade. Então, nós temos, hoje, movimento, além do auxílio permanência, que é a chamada Bolsa Cota, o auxílio moradia, o auxílio creche para as estudantes, mães, o auxílio tecnológico e o auxílio mobilidade. Dependemos também de financiamento público, obviamente, para mantermos essas políticas. Eu queria só trazer uma questão aqui que foge até um pouquinho do âmbito da universidade em si, mas que dialoga com a academia. A FAPERG tem hoje uma comissão permanente de equidade, diversidade e inclusão que trata de trazer esse reconhecimento e políticas de inclusão para a comunidade trans também, nos editais específicos. Então, para pesquisadores, pesquisadoras trans, editais específicos para essa comunidade. Eu já me proponho, deputada, a ser uma... Eu faço parte dessa comissão de equidade, diversidade e inclusão da FAPERG e já me proponho aqui a ser uma voz para levar as pautas da comunidade trans para a academia, para a FAPERG. E eu acho que a gente tem que começar a vislumbrar a possibilidade de pararmos de dizer eu sou a primeira mulher que fez isso, eu sou a primeira... Isso tem que ser uma coisa natural, normal. A gente precisa quebrar essas paredes. Então, números são importantes, mas a gente precisa deixar de ser só números e ser objetos de pesquisa. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente deixa aqui com essas pessoas que estão aqui hoje participando dessa audiência pública. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Doutora Rosana, gostaria de passar a palavra para a doutora Denise Góes, superintendente, representando a reitoria da UFRJ. Sim, sim. Uhul! Uhul! Nova Iguaçu, inclusive. Bom, em primeiro lugar, gostaria de saudar o evento na iniciativa da deputada Dani Balba e da importância desse evento. Eu estou aqui hoje como representação da reitoria da UFRJ, do professor Roberto Medronho, e dizer que represento essa reitoria por uma superintendência supernova, uma superintendência que nasceu e emergiu do movimento antirracista da UFRJ, que é a ESGADA, a Superintendência Geral de Ações Afirmativas de Diversidade e Acessibilidade, que tem um tripé muito importante de discussão nessa universidade ainda tão conservadora, ainda tão branca e ainda tão elitista. Então, qual é o nosso papel fundamental? É de dizer que não foi fácil implementar as cotas raciais na universidade. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior federal da América Latina, cumpriu um papel feio ao ser a última universidade a aderir ao movimento, a aderir à implementação das cotas. E não foi uma adesão simples, assim como não foi simples as assinaturas das leis. Todas as leis que nós conquistamos foram fruto de muita luta do movimento negro unificado. e eu, como uma mulher negra militante do MNU, estive em vários, sem querer entregar a minha idade, estive em vários processos, não posso dizer a minha idade, mas estava lá na marcha subindo os palmares em 1995. Façam a conta. E verão quantos anos eu tenho. Então, é isso, né? São essas lutas, são essas ações que pavimentam a nossa estrada. e hoje nós, da UFRJ, um pouco mais experimentados diante dessa política que colocamos em voga através das comissões de heterodentificação, onde colocamos mais de 10 mil alunos participados para dentro, a gente hoje consegue observar que a universidade caminha lentamente no sentido das cotas para trans e travestis. É verdade, e tenho que dizer, que o NEP, que o Núcleo de Estudos para Direitos Humanos, saiu à frente e desde 2018 tem cotas para trans e travestis. E, através da intervenção objetiva das GADA, agora em 2022, 22 não, nós estamos em 24, 24, nós conseguimos bolsas para trans e travestis e reservas de vagas do Conselho de Extensão Universitária. Ainda é pouco. Este movimento, essa organização é que vai dar o tom do que nós devemos fazer nas universidades. E é nesse movimento que nós, das GADA, queremos nos alicerçar. É nesse movimento que nós vamos buscar as respostas e as ações para a implementação dentro da universidade. E, de antemão, comprometo, sim, as GADA a estar neste movimento e me comprometo, enquanto superintendente, a estar levando essa discussão para o SEG, para que a gente comece a discutir as cotas para trans e travestis na graduação. É isso que a gente precisa fazer objetivamente. e a gente precisa de ter que este movimento, que este mandato, que este mandato seja o nosso polo norteador. Essas políticas, elas não vão sair de dentro da universidade. A universidade não vai... Inclusive, quero fazer uma correção. as GADA é um movimento que se constitui de cima para baixo. Eu não sou professora doutora, eu sou técnica administrativa da universidade. E é esse segmento técnico que hoje está nas estruturas de poder na universidade. Porque o que a gente está acostumado é ver professores e doutores em cargo de poder. Não, nós somos duas mulheres pretas e eu sou técnica administrativa e, com muito orgulho, represento essa superintendência. Estou aqui pelo movimento. Foi o movimento que me levou a ser superintendente. Eu não fui indicada, eu fui ovacionada, eu fui eleita, eu fui... É ela que tem que ir. E é isso que a gente precisa aprender a fomentar quando a gente fala de cargos de poder. Porque a gente quer poder, a gente tem que colocar no poder aqueles que vão traduzir a realidade do que a gente quer fazer. Então, hoje, a Asgada é um movimento que nasceu principalmente da força do movimento estudantil. Se não fossem os estudantes, os coletivos negros universitários, nós não estaríamos nesse patamar de organização. E é isso que tem que ficar muito bem elucidado aqui. Quero reafirmar, só eu, Denise Gózio, uma mulher preta, poderia estar aqui falando porque nós já deixamos que muitos falassem por nós. Hoje, quem fala por nós somos nós. Então, esta superintendência hoje está a serviço dessa reserva de vagas. Cotas abrem portas para negros, para mulheres, para trans e travestis. Esse é o compromisso da Asgada, firmado aqui agora, nesse momento. Gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Helder Moreira pelo Nudverses. Boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria muito grande participar dessa audiência pública, a convite da Dani Balbi. E eu vou pegar carona aqui na fala da Denise, justamente porque as cotas, elas não partem das universidades e também não parte da própria defensoria pública. A defensoria pública é uma instituição cis, hétero e branca. E eu, apesar de ser a defensoria pública um instrumento de acesso à justiça, eu estou aqui hoje para escutar vocês, ouvir as demandas de vocês, para poder pressionar institucionalmente e para que a gente possa avançar. Eu sou do último concurso da defensoria, posso garantir que as cotas efetivamente funcionam. Fui o primeiro concurso com 70 aprovados e 22 cotistas, 22 cotistas negros, e que ajudam a instituição a oxigenar a instituição, a pensar e a colocar a instituição em outro patamar. e é preciso realmente, de fato, avançar para que essas cotas abarquem pessoas trans e travestis. Sonho um dia em que a coordenação da diversidade sexual, que é a coordenação que atualmente ocupo, seja ocupada por uma pessoa trans e não por uma pessoa cis, branca, que é a posição de privilégio que hoje ocupo, apesar de gay. E é nesse sentido que a importância de estarmos aqui discutindo, debatendo e colocando para debate as cotas dentro dessa perspectiva. A temática LGBT não é... não temos um estatuto, não temos um marco legal, propriamente dito, da comunidade LGBT, temos um estatuto da criança e do adolescente, temos um estatuto da pessoa com deficiência, mas não temos um estatuto LGBT. Então, por isso, o meu papel aqui como defensor que trabalho perante o judiciário, a gente precisa e necessita de um marco legal. Então, por isso, que projetos como esse são de extrema relevância, mas é preciso que a sociedade civil esteja organizada para pressionar e para que a gente consiga efetivamente aprovar o projeto. Então, eu, na minha atuação, acabo fazendo um trabalho que acaba sendo muito criativo, justamente porque não temos esse marco legal. Mas, assim, a construção acaba dando certo porque há toda uma rede que nos acolhe e a gente acaba indo fazendo junto. Muitas falas importantes foram colocadas aqui sobre políticas públicas. políticas públicas não são feitas de forma homogênea. A gente sabe dos gargalos que a população LGBT, a população trans e travesti enfrenta. As primeiras violências, as primeiras violências ocorrem na escola, no ensino básico e também pela família. E isso acaba, muitas vezes, gerando uma prostituição compulsória porque essas pessoas são expulsas de suas casas. Mas isso não deve ser um impeditivo de pensarmos em cotas nas universidades, em cotas nas instituições de poder, como Ministério Público, Magistratura, Defensoria. A Dani Balbi, no início da fala dela, ressaltou que a Defensoria Pública de São Paulo lançou o edital com as cotas para trans e o concurso foi finalizado com duas pessoas trans aprovadas. Então, temos hoje, em São Paulo, duas pessoas trans que são defensoras públicas e é por isso que a gente precisa realmente pensar sempre em avançar, não necessariamente de forma homogênea, mas caminhando sempre para frente. Era isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Hélder, a Mudo Vertes. Nós temos duas pessoas inscritas, infelizmente, por conta do adiantado da hora nós não conseguiremos, serão três pessoas inscritas, na verdade, não teremos mais condições de ouvir todas e todos, mas agradecer, eu tenho a certeza de que muitos coletivos foram vocalizados aqui por representantes do movimento social, é importante que a gente tenha composto essa mesa, priorizando o movimento social, convidando as universidades e outras instituições de Estado que têm o dever, e aqui ficou negritado o dever que muitas dessas instituições têm. Então, eu gostaria de agradecer não só o movimento social, a militância, cada uma, cada um, cada um de vocês, mas também o esforço das universidades caminhando para sensibilização, para popularização, para o colorimento, a diversificação da universidade. anunciar algumas presenças que passaram e estão ainda por aqui, da senhora Rafaela Albergaria, pelo Observatório dos Trens, representando também o movimento Mulheres Negras Decidem, e convidar, então, o doutor Leonardo Braga, pelo Núcleo de Transmasculinidades, para fazer uma breve saudação, por gentileza. Bom dia. Eu agradeço, não sou doutor não, mas... Eu prometo tentar sair rápido. Bom, eu sou Leonardo Helleck, eu sou coordenador de comunicação do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger, tem atuação mais forte lá em São Paulo. Nós estivemos presentes na Marcha Transnacional lá em Brasília, e eu trouxe alguns pontos do Manifesto na Marcha, que eu acho que devem ser levados para outras esferas, não só federais, mas estaduais e municipais também, acerca da educação. Vamos lá. Pedimos e defendemos a inclusão e o respeito à diversidade em todos os níveis de ensino. Clamamos por cotas trans desde a graduação em todas as universidades, garantindo acesso à educação superior para aqueles que vêm em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nos chama a atenção que apenas duas universidades federais em seus cursos oferecem cotas para pessoas trans. Demandamos o uso do nome social em todas as instituições de ensino como um direito fundamental para o reconhecimento da identidade de gênero de cada estudante e o direito à dignidade humana. Defendemos o direito ao uso seguro dos banheiros nas escolas e universidades, rejeitando qualquer forma de discriminação. Questionamos, o seu antirracismo também é antitransfobia? Destacando a importância de abordagens interseccionais na luta por igualdade contra todas as formas de discriminação. Reafirmamos com vigor meu corpo e minha identidade, garantindo o respeito à autonomia e à autodeterminação de cada indivíduo. Nós existimos enquanto parte da sociedade civil, no entanto, não nos vemos representados nas universidades públicas em nenhum curso de graduação e nenhuma grade curricular. Não temos professores trans nas esferas de ensino superior, não temos população trans trabalhando em setores administrativos nas universidades. Vocês conhecem alguém? Eu desconheço. Eu sei que estamos fazendo um esforço absurdo pelas cotas para que tenhamos estudantes trans. Talvez essa falta de inclusão e representatividade nas universidades se reflita diretamente em pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas da UERJ em 2018, que afirma que no Brasil apenas 0,3% da população transexual encontra-se no ensino superior. Esse estudo foi refeito de lá para cá? Eu não sei a informação. Não é de se espantar que essas estatísticas da educação acabam sendo, de algum modo, refletidas no mercado de trabalho, pois poucas pessoas trans conseguem ter estrutura emocional diante de tantas violações às suas identidades para se formar e, posteriormente, ocupar um cargo no mercado formal, quando a mesma tem sorte de se deparar com o ambiente inclusivo de fato. No dia de hoje, por exemplo, a UERJ vai reconhecer a primeira doutora travestiolores causa da história. Mas somos seres sócios históricos. A luta pelos direitos trans, que já possui pouco mais de 20 anos, segue acontecendo. E, talvez, dos últimos 10 anos para cá, apenas, vem sendo documentada nos bancos de nossas universidades. É preciso que nós ocupemos todos os espaços a fim também de diminuir publicações de cunho discriminatório e transfóbico, que tentam manchar a imagem e os estudos de nossa população com inverdades. Eu agradeço a Dani Balbi, a grande alérgica do espaço, por mais que representem as vidas trans na educação e por ações anti-transfobia, começando por ter pessoas trans em todos os espaços de poder e decisão dentro das instituições de ensino. A todos nós. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Léo, gostaria de passar a palavra representando a União Nacional dos Estudantes para uma breve saudação, a querida companheira Mabel. Dois minutinhos. Bom, primeiramente, saudar a mesa na figura da deputada Dani Balbi e agradecer por essa iniciativa. Também vou puxar um pouco de sardinha para a minha universidade, vou saudar para a reitora Juliana Ruta, representando a Rural. Saudar todos os estudantes aqui presentes, em nome da Ioloara Niara, que é uma estudante da Rural também. Sou vice-presidenta regional da União Nacional dos Estudantes. Sou estudante da universidade que, de uma forma muito rebelde, aprovou de forma pioneira a cota trans para a pós-graduação no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que me sinto muito contemplada por todas as falas aqui. Eu só queria reforçar o compromisso da União Nacional dos Estudantes em fazer que se torne uma política concreta a aprovação da cota trans. Nós estamos em uma campanha constante pela reforma universitária, que tem como principal objetivo romper com as estruturas da universidade, uma estrutura que aqui já foi dita que é cisnormativa e branca. E nós queremos fazer o contrário. As cotas abrem portas, mas nós queremos fazer com que tudo esteja arrumado para receber as pessoas que vão entrar. Nós queremos revolucionar e fazer da universidade uma casa para todos aqueles que foram recusados e não foram pensados que poderiam estar ocupando esse cenário e revolucionar o Brasil. A soberania nacional que a gente acredita é uma soberania nacional construída por pessoas negras, por pessoas trans, travestis e não binários. E só para reforçar, se a estrutura não foi pensada com as nuances de nossos corpos, a gente vai fugir dessa estrutura e construir por nossas próprias mãos uma estrutura que nos caiba. Então, nós não temos medo de números frios, de uma estrutura engessada e nós não temos medo de uma universidade que não foi pensada para nós, porque nós sonhamos e ousamos construir uma universidade nova. Então, muito obrigada. Nossa, muitíssimo obrigada, Amabel. Obrigada, União Nacional dos Estudantes. Gostaria de convidar para uma breve saudação a professora Sofia Domingos, professora da Rede Estadual de Ensino aqui do Estado do Rio de Janeiro, uma mulher trans. Obrigada. A gente, bom dia a todas e todas e todes. É que agradecer muito o convite da deputada Dani. E aqui, assim, quando eu cheguei nesse espaço, eu me sentia assim, caraca, aqui estão meus pares. Sabe? E fazer esse momento de fala é uma reflexão sobre o papel da representatividade. como que ter uma deputada trans traz para dentro desse espaço que não foi construído para a gente ter nós aqui se ocupando o espaço e, ainda, lamentavelmente, quando você chega para fazer uma credencial lá embaixo, nem pergunta se você tem o seu nome social. Meu nome está aqui, o nome de registro. Não foi perguntado se eu tenho um nome social. Então, assim, ainda o espaço não foi pensado e até agora não é pensado para a gente. O espaço é de exclusão o tempo todo. e fazer um breve relato do que aconteceu comigo. Eu era diretora de uma escola em Angra dos Reis. Eu sou professora da rede municipal de Angra. Eu estava na condição de diretora de uma escola, diretora geral e tem relação de poder. Eu era diretora, não assumidamente, uma mulher trans. Houve um vazamento das minhas fotos no meu computador e aí foi divulgado que eu era uma mulher trans. A partir do vazamento das fotos minhas, sabe? E aí, houve um encaminhamento. Olha como que a coisa é tão absurda. Fui encaminhado minhas fotos para uma vereadora, uma mulher, que, inclusive, tem uma vereadora que tem uma discussão sobre, supostamente, ligada à pauta LGBTQIA+. Ela pediu uma reunião com o secretário de Educação, o senhor Paulo Fortunato, e eles decidiram me exonerar do cargo. Sabe? Foi escrachado um ato de discriminação, de preconceito comigo. e aí eu decidi botar a boca no mundo, sim. A Dani comprou muito isso, denunciou no Ministério Público, procurei o doutor Helder, também que está aqui na mesa, para denunciar isso e pedir reparação, que é um processo que a gente vive constantemente. A gente está discutindo cotas. Quando a gente rompe com todas as barreiras de chegar na universidade, ocupar os cargos, a gente sofre esse tipo de violência. Isso não é um caso meu, apenas um relato pessoal, mas as barreiras que são silenciadas. Sabe? Cotidianamente, a gente cria, e eu tenho até o imaginário da charge que teve no Enem, que coloca lá as barreiras da mulher, pensa nessa barreira quando a mulher é trans. Sabe? Aqueles elementos que aparecem ali, para a gente, eles aparecem muito mais. Que aparecem carregados de uma série de outros conceitos, de estigmas, que vão criando barreiras como foi com o meu caso. Quando chega a ser reconhecida como uma mulher trans, você não está mais habilitada para poder continuar na direção da escola. Então, assim, eu me recusei a me calar, coloquei e me posicionei sendo uma sociedade como uma mulher trans. Sabe? Não deixei isso ficar quieto, porque é uma coisa que a gente precisa denunciar por conta de tudo que a gente passa e reforçar. Cotas trans é fundamental. Quem é contra a cota, é o pessoal preconceituoso, é a elite conservadora que quer sempre dominar o país. A gente precisa, sim, dessa cota. Agradecer muito aqui o mandato da deputada e a todos os presentes. Sofia, querida, uma lutadora pela causa trans, uma professora. Queria dizer que nós nos solidarizamos muito com a sua luta. Obviamente, a sua dor é a nossa dor, mas também nos inspiramos com a sua coragem de continuar militando, de organizar, arregimentar a militância. Então, parabéns. Vamos juntas para que nenhuma estrutura, principalmente as estruturas de educação, possam reproduzir mais transfobia. Obrigada por estar aqui. E agora, para encerrar, gostaria de convidar essa minha amiga, querida, companheira, camarada, essa doutora, pesquisadora, mulher preta, santa teresense, queridíssima doutora, enfim, e tantas outras coisas, mas a amiga Jaqueline Gomes de Jesus, por favor, brilhante-nos e ajude-nos a caminhar para o encerramento. Muita Jaqueline... Hoje... Acerto. Nada que a gente não pode ficar batendo, não, gente. Tem que ficar falando. Obrigada, amada amiga, filhinha, santa teresense, Dani Balbi, a gente está nessa luta enquanto mulheres trans pretas, travestis pretas, com tantas amigas, amigos aqui, compondo. Minha colega de luta lá no Instituto Federal, vocês viram que a gente tem muita luta mesmo, é um instituto que vem de uma escola técnica de química, então tem uma mentalidade extremamente machista, LGBTfóbica, sexista, que nós tentamos já, estamos lutando e resistindo lá dentro. Se a gente está lá dentro, é porque tem oportunidade, sim, de transformação. E falar nesse debate, brevemente, pessoal, o pessoal está esperando também para entrar, que eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negras da Universidade de Brasília. Então, quando a gente aprovou o sistema em 2003, foi uma luta muito grande que a gente não poderia fazer se não fosse o movimento social dentro da Universidade de Brasília, e o movimento social fora. Então, houve uma parceria total da academia, da comunidade e do movimento social. Quando a gente tem a Dani, toda a sua equipe, seu gabinete maravilhoso articulando isso com o movimento social e com as universidades, com os institutos federais, com a nossa rede federal, eu vejo aí a grande oportunidade. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu estou falando como alguém que tem pelo menos mais de 20 anos de experiência com isso. E falar que não é simples. Eu falo enquanto uma mulher trans preta de origem periférica que está dentro da academia. Então, a academia não é algo estranho para mim, é algo que eu cresci dentro. Sou filha de professora. Eu posso falar que é muito difícil que, principalmente, quando o nome de um artigo meu, que é esse nome, Cotas abrem portas, no artigo eu explico que elas só abrem as portas. que, depois que a gente entra, precisa ter uma permanência qualificada. E ela não se dá apenas por bolsa. Ela se dá também por lidar com o currículo oculto, com aquilo que a gente, que é LGBT, preta, periférica, não aprendeu muitas vezes, que os colegas que estão lá dentro, que muitas vezes não querem essa afirmativa, não vou dizer que é só por má fé, também por ignorância, porque vem de gerações de pessoas que foram as mesmas pessoas, brancas, supostamente héteros, que estavam lá dentro e que, simplesmente, não vêm outra perspectiva. Então, a gente também tem que fazer a educação dentro. A gente também tem que educar os educadores, quando a gente fala do ensino superior, da rede profissional. E dizer que, mesmo com folhas de São Paulo, e eu posso falar de primeira mão, já tive comentarista da Globo News que publicou o artigo me chamando de fascista, porque eu coordenava o Centro de Convivência Negra, então, era chamado de Centro de Convivência Fascista. E hoje está a fala de ações afirmativas, tem gente que pediu desculpas porque escrevia manifesto contra as cotas lá na UNB, que hoje se coloca de apoiadora. Então, gente, as pessoas que são contra também se transformam. É importante lembrar disso, para que a gente possa conseguir abrir muito mais portas e garantir que a gente esteja dentro, não apenas para dizer que, legal, temos mais uma professora doutora, pós-doutora, que faz pesquisa global, enquanto uma mulher trans preta. Acabei de voltar de Harvard, eu ganhei um prêmio lá em Harvard, mas muitas vezes as pessoas não sabem a pesquisa que a gente faz aqui. Então, vamos valorizar o que a gente tem feito, porque mesmo com toda a discriminação, a gente tem feito muito, pessoal. Imagina quando tivermos mais mulheres trans pretas, mais LGBTs, mais trans na academia. É isso aí, na presidência. A gente vai transformar esse país. Obrigada. Não poderia ser outra pesquisadora a nos ajudar a encaminhar para o encerramento. Queria, antes de tudo, ler aqui justamente os pontos encaminhados por essa audiência pública. Primeiro deles, lutar e organizar o movimento social e as entidades para que nós permanentemente estejamos em estado de mobilização para a implementação das cotas, para o nosso projeto de lei que estabelece cotas nas universidades estaduais e na FAETEC aqui no estado do Rio de Janeiro, mas, para além disso, constituir, segundo o encaminhamento, um GT, que, diante de tudo isso que foi colocar cotas como a primeira porta ou a primeira barreira a ser superada, mas certamente não a única necessidade de continuidade das ações afirmativas, como todas as políticas de permanência, de assistência estudantil, as articulações com o ensino básico, com o mercado de trabalho, para que nós possamos construir efetiva reparação histórica que a população transexual e travesti, por tudo o que foi colocado, merece, demanda, de forma urgente, do Estado do Rio de Janeiro, do poder público, e certamente o Parlamento será, através da nossa atuação, não só do meu gabinete, mas, como bem colocou a querida deputada e amiga Renata Souza, da articulação das esquerdas, é um dos vetores mais decisivos e empenhados para que a nossa realidade seja transformada através desse instrumento. Muitíssimo obrigada a todas. E todos declaro encerrada essa audiência pública. Aplausos 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 Aplausos